Opa! Beleza, pessoal! Brawl Games com a Zé Vizinha para vocês! Estamos aqui no Bloodborne! Bloodborne! Estamos aqui no... Eita porra! Eu lembro do Check Point, um jogo de 64 lá no Corrida. Estamos aqui no Bloodborne, um jogo pessoal e a cachorra latina. Vamos só esperar aqui, né? Vamos compatriar a live, né? Compatriar em vários lugarzinhos. Aqui... Aqui... E aqui, né? E aí, Joanas! Aqui, né? Pessoal, vamos achar o caminho de Ken Rush. Eu já achei até um guia aqui já. Ah, do canal do Max também. Eu sabia que ia ser também. Deixa uma coisa aqui. Deixa agora... Compatriar. Deixa eu já chamar o pessoal para parar. Já... Já... Onde... Aqui, o Arson vai chegar a 10 horas. Gustavo, umas 9 que foi começar. 9, 9 pouquinho. Eu chamei aqui. Aí, é só o pessoal entrar. Vamos lá. Caminho para Ken Rush. Vamos lá fazer essa podega mesmo. Aí, a gente fez a fera, o Bor, o For, sei lá. A fera no negra, não sei das quantas lá. A gente não fez. O restante eu não sei. Olha, rodeio duplo. 10,90 rodeio duplo. É melhor você tivesse feito o aplicativo do Burger King, hein? Do Burger King. Tem sempre uns descontos do Burger King. Não, aparece. Baixe o seu... O seu app lá do Burger King. O negócio do Burger King que você pega a promoção. Sempre aparece aqui no Twitter. Aqui, ó. Sete vezes campeão do Super Ball. Tom Brady. A não ser aposentadoria da NFL. Será que agora aí foi mesmo? Caramba, mano. Sete vezes campeão do Super Ball. Tom Brady. Costeirinha micro fraturada. Ih, costeirinha micro fraturada. Eita, o Zigueira deve ter se machucado fazendo o rali de lá, o motocross. Do As Kindes, 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 do As Kindes. O Zigueira, que eu acho que ele... É micro fraturada. O Zigueira. Acho que ele fratura a costela um pouco. Micro fratura. Não, porque ele... Ele corre de rali com moto. De coisa. Ele faz motocross. E tem um aplicativo aqui do Baixe o Seu... Né? Esse é o aplicativo do Coisa. Acho que foi, né? Eita, pô. O que fica custando? É... Motocross, né? Motocross, né? Motocross, né? É... É... Tipo... Riscado o bagulho, né? Não faço esse negócio arriscado não, velho. Já tô todo ferrado. E nem consigo também. Nem como. Eu gostaria. Acho de dar uma moto de rali, essas coisas. Quer dirigir carro de rali, cara. E sim, né? Mas dirigir eu não consigo dirigir também por causa do meu... Quando eu tenho que dirigir carro especial, não sei o quê. E nem tire carteira também. Então... Nem sei se eu vou dirigir, velho. Só pegar o busão, mesmo. Deixa eu passar aqui, não sei cá. E a gente vai... Eu vou... Provavelmente, às vezes, se alguém comentar uma coisa que eu ver, eu ver depois. É que eu tô seguindo um guia pra... Que a gente vai pro caminho do Cranhurst, pra depois virar com o pessoal, né? A gente tem que primeiro liberar, né? Eu espero... A gente só pode fazer o... Carinha lá, né? Vamos lá... Tá certinho aqui. Agora deixa eu alugar o Bia. Vamos lá, né? Vamos lá. Tem que ter uma hora, né? Acabou chegando 100 horas. Vamos ver o que vai precisar... Essa é o convite de Kim Hutton. Uma antiga convocação... Deixa eu ver se eu tenho isso na... Na chave. Mas duvido! Hum... O que é o boneco? Ah, foi no cemitério, no bagulho proibido. Se estiver cheando aqui vocês me fazem. Cadê o...? Não. Parece que é coibido. Vai em prevenida e vai reto. Vai pra sacar uma madiga. Aí matou os bichos todos. Opa, peraí, peraí, peraí. Voltar um pouquinho, voltar um pouquinho. Caminho da fonte. Ah, da fonte. Estou com medo dos bichos virarem. Me bater, tem um bicho ali embaixo. Uhum, eles matam os bichos lá do negócio também. Beleza, deixa eu limpar uma área aqui primeiro. Deixa eu ir aqui no... Coisa aqui no guia, né. Vamos limpar a área primeiro. Matar os corvos aqui. Oh... 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 Olha o fogo que chega da manhã. Tem que matar os bonecos daqui pra eles não atrapalhar, né? Deixa, deixa eu botar aqui Beleza Tem que matar os bichos aqui Nem me acertou Tem que matar os caras que ficam aqui no alto Tem que matar os caras que ficam ali no alto Vem cá cachorro Tem que matar os caras que ficam ali no alto Tem que matar os caras que ficam ali no alto Tem que matar os caras que ficam ali no alto Tem que matar os caras que ficam ali no alto E aí Adeu bagulha aqui Tem algum bicho pra cá? Aí tem os ETBU também, tem que matar, tem um monte de bicho. Deixa eu tirar o controle daqui que eu carreguei já. Putz, não ia ter tacado ele assim não, pode usar o R2 aí, eu preciso do R2 pra jogar jogo de corrida. Deixa eu tirar daqui que eu vou precisar mais carregar hoje. É que esse cara aqui eu não carrego no PC, o outro eu carrego aqui. Será que dá no PC também, só que tem que jogar. Só que aí não mostra que tá carregando, sei lá, é bizarro. É aqui né, que eu tenho que tá aqui. Pena que o jogo tem pausa, tem pausa. Fica aqui sentado, aqui vai ficar camuflado. Vamos ver o que o cara faz agora. É, estamos fazendo o caminho do Kim Rush. Aí a gente já quiser, já seguir aí já. Aí vai, vai passar por aqui. Hum, depois ele vai pra esquerda. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai pra cá, né? Pra cá. Se eu conheci, ia parecer algum bicho, velho. Vou passar por uma casa, onde tem os cachorros. Aí, mata os cachorros e passa pelas gaiolas. Ah, as gaiolas estão todas abertas. Hum, já sei como ele faz. Ah, cuidado que igual as gaiolas estão abertas. Ah! 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 Oh! 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 Ah! Oh! E aí Olha o coelha da fota Vem para cá Tô com medo de aparecer um bicho aqui me bater Ele vai para esse caminho Aqui Ele entra na caverna Ele passa pela caverna Nossa, espera, espera, espera Que eu não entendi nada Ele entra dentro da caverna Hummm Acho que eu já fui nessa caverna antes Eu lembro que acho que na primeira vez que eu joguei Eu fui aqui Hummm Hummm Acho que eu já fui nessa caverna já Assim eu lembro dessa caverna E aí Nossa, puta Se for o que eu tô pensando Ai 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 Aí vai descer até chegar um rio Ai 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 Vamos lá. 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 O que o cachorrinho aqui fez. Desceu a escada. Vou subir uma outra escada que tem reto, olha aí. Nossa, esse é um lugar que eu nunca vi na minha vida, velho. Não sei se vai ter bicho, alguma coisa aqui. Não, 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 não. Queijo. Nossa, tô tentando fazer o caminho do Ken Hush lá. O cara me segurou dois de treinamento mesmo. Falta naquele caminho lá, seguindo o guia do Max. Achei. Ah, olha que beleza. É, o Alisson não vai vir não, ele tá meio ruim. Por que ele não vai vir hoje não? Não. Dá pra gente ir fazendo o caminho lá, mano. Por enquanto eu tô até fazendo aqui, mano. Pra pegar a carta, né? Precisa da carta, né? Eita, então a gente vai ter um... um amêndo. Sobe a escada. Passa por uns corvos. É, eu lembro que o caminho que ele passa é um fosso lá. Nossa, eu não lembrava desse lugar não. O caminho, nossa, tinha uns bichos. Não, no jogo aqui, mano. É. É. Cara, isso aqui é o senhor mesmo, hein? Haha, sabe? Como ele me acertou? Como o corvo me acertou? Não tem nada Mas é que não tem que ir embora Ah tá, chichbe Chichbe Deixa eu ver Nossa, tem uns caminhos aqui que eu nem sabia... Meu Deus... Você viu, né, quem morreu hoje? Ah, eu vi, eu vi... Quando eu também falo o Isaac lá, nossa... O dublado Wolverine... O Wolverine... As vozes mais marcantes que teve, nossa... Ele... 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 Um... Uma grande perda na dublagem... Ah, foi ele e o outro lá, né... Que o Scooby-Doo também, né... Que foi o ano passado... Mas o outro foi... Ele tava com cento e poucos anos, né... Ele tava com 90, né... Ele tava com 90... Ah, clínica... Galera aí... O próximo caminho você vai pra clínica, velho... Ah, não, tem o E.T.B.O. Nossa, esses E.T.B.O. são muito chatos, velho... E tem um boss, né... Do E.T.B.O., né... Um boss? É, não tem? O Alisson não tinha falado que tinha um boss do E.T.B.O. Nem sei... Hum... Ah, tá... Achei a carta... Tá, o Alisson tinha falado... Ah, tu vai ter o boss do E.T.B.O. Que eles vão ter que matar... Ainda bem que o E.T.B.O. é fraquinho... Morreu... Frasco de sangue da Josefina... Achei aqui a carta... Convite pra Kairnhurst... Eu vou assistir o bicho... Qualquer coisa, você vai querer ir pela Kairnhurst pra ver... Procurar... É... Tô procurando, né... Vamos tentar... Que a gente tem que ir lá... Tem que ir achar o bagulinho de lá, né... Pra... Chamar, né... O... O bagulho do caçador lá, né... O sino do caçador lá... O troço lá... Esqueci o nome daquela... A... Lanterna, né... Aí dá pra gente já coisar, né... Que a carta eu acabei de pegar... Eu não tava seguindo ninguém aqui... Hum... Depois eu tenho que ir pra onde? Pra residência da Bruxa... Vota os bonecos... Hum... Vota os bonecos... Vota os bonecos... Hum... Vota os bonecos... Ah tá, então vai ter que dar uma limpada na área. Ai ai ai. É, tem que dar uma limpada na área. Tem um... Tem desse lado aqui da... É, mas eu te vi o... Ah, tem um baú aqui do ETBO. Ah, é pior que ia faltar quase 60 de cernimento. Eu perdi velho, aquele bicho do caramba, aquele suga do cernimento. Eu dei um ataque na hora que eu ia dar outro ataque e ele... Te agarrou. É, agarrou por causa da mãe. Ai, ai não lembrar desse ataque dele. Agora tem que tentar achar um bagulho pra voltar aqui. Eu tô na clínica aqui. Na clínica. Tem um chefe aqui nessa clínica, não tem? Não sei. Não sei. Eita, tem uma mulher de coa, um bicho de coisa aqui. Estou com náuseas. Já sentiu isso? Estou com náuseas. Está progredindo. Eu consigo ver coisas. Eu sabia. Eu sou diferente. Não sou uma fera. Eu... Deus é horrível. Mas isso... Prova que eu fui escolhida. Achei uma menina. Não estou vendo? Como se contorcem... Se contorcem dentro da minha cabeça. É... Um tanto... Arrebatador. Estou com náuseas. É... Achei uma menina que tá... Aqui... Nem... Nem sei se... Nem sei se... O que que é aquilo? Ah, mal posso filmar. Ah, cara. Tá bom. Eu até fiz uma piada aqui. Nem vou bater nela que vocês podem matar. Então, eu não vou arriscar. Agora tem que ir pro cemitério da bruxa lá. Não é aí? Não é aí? É... 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 Não é. É... 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 O máximo que aconteceu é morrer. Aqui é onde tem o primeiro lobisomem. Acho que ele está morto. O discord agora conectou a PSN. Vincular o discord com a PSN. Então acho que logo logo vai ter como usar. Ah tá, sei que lugar é esse. Ah tá, vai ser bom né. Deixa eu voltar no... Ah é, o começo da clínica. Aquele primeiro lugar que você... coisa. Pelo menos eu abri o bagulho lá. Tem uma... Uma mulher lá de meio de quatro. Que tá meio estranho. Aí tá hoje. Aí o pessoal já fez uma piadinha. Voltar para o sonho. Agora tem que ir para o bagulho da bruxa. E aí, agora vai ser o lado pior que eu ter que ir para a área. Tem um monte de bicho chato lá. Vai aquele cara de machadão. Ah tá, então é só ir no lugar que vai coisar. Hum, interessante. Ah, já sei então. É bom até o caminho. Só tem que trocar o dado por uma parte que envenena lá. Aí tem uns grandão lá. Dá para você evitar se quiser. Ou você mata um que tá no caminho. Mas aí você tem que tentar atrair para um lugar que não fica envenenado né. Que é aquele chão que envenena. Residência da bruxa. Nossa, é um negócio que é de boa até né. Não é tão difícil de achar esses bagulho não né. Mas é tipo, o problema é que se você não tiver nenhum guia mano. Você passa mesmo. Eu acho que eu já fiz essa clínica mas eu não lembrava que eu tinha pegado. Acho que na primeira vez que eu joguei eu peguei esse negócio mas eu não fiz né. O restante né. Tipo, eu voltei um monte de coisa que eu peguei mas não sabia o que tinha que fazer. Aqui ó. Um convidado para Kinghurst. E tem um outro lugar também né. Eu vou coisar aí depois eu vou. Opa, e aí pessoal. Começando mais uma live. Vamos lá continuar jogando Bloodborne. Toda minha sua. Ah, tá aqui. Faz divulgação no Instagram. Vamos jogar. Faz educação no Instagram. É, é o pendagão já aqui. filho, tá tão barulho. Não, não, não. Olha a vida que o gordão me tirou. Vamos matar um. Eu tenho que matar mais dois. Vamos. Eu não lembro como cautei esse bicho. Deixa eu olhar. Me matou. Opa, e aí pessoal. Começando mais uma live. Vamos lá continuar jogando Bloodborne. Em busca da platina do Bloodborne. E aí vamos ver como vai ser hoje. Nós estamos pensando em Newcastle. Mas vamos ver como vai ser. Opa, e aí pessoal. Começando mais uma live. Vamos lá continuar jogando Bloodborne. Opa, e aí pessoal. Vamos lá continuar jogando Bloodborne. Deixa eu mudar a câmera. Vamos lá. Mas não jogando a câmera hitter. Oh. Ah. Vamos lá, vamos lá. Agora aparece o ícone jogando Bloodborne, aparece agora no discord, tem que vincular pelo videogame mesmo né? Não, pelo discord e o site do discord. Vamos lá, T1. Ué, cadê a outra? Foi embora? Tá bom. Ah tá, só encostar num bagulho. Pronto. Ok. Ok. Ah, legal. Caraca. Ah, deixa eu abrir aqui o vídeo do... Ah, tem que ir lá no... É, dá uma volta do... tem que ir no negócio da Josefina na clínica, só que você tem que ir pra um outro caminho, você tem que ir pela floresta proibida. Não, não. Na clínica? É, não, mas você vai ter que ir pela floresta proibida. É, vai ter que ir, é, vai ter uma caverninha lá no... não pro direito. Ah, ele tá mostrando certinho velho. Eu tenho um prazer, hein? Ok. Então, que bacana. Vamos só pegar o bagulho daqui, o troço de salvar daqui pra... depois a gente jogar com o pessoal. Eita porra! Ah, bem que o Aysson falou que é foda. Agora eu vi velho. Eita, que tamanho desse negócio. Ah, roupa era branca mesmo? Minha? Foda um. É esse... Ah, provavelmente vai ganhar um troféu. Ah, provavelmente acho que tem um troféu, né? Não tô pra paixão. Floresta proibida é... Cai em crux. Aí, pra voltar, velho. Minha depression. Vamos ver como é. O bicho daqui eu nem sei. Cadê? 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 Cabeá. Deixa eu abrir o vídeo-zinho aqui. Ah, é do Max. É do Max. É do Max. Ah tá aqui, tem uma antena aqui logo no começo, mas a espada é depois que mata o chefe ou você tem que achar? Meu Deus, que que é isso? Puta que pariu! Que susto! Que bicho é esse? Que feio! Caralho, velho! Ah meu Deus, esse NG1 que tá pra enferrar, nossa! Os bichos estão muito fortes, velho! Ah tá vendo que o... Ah que beleza, mano, só que vou ter que matar o bicho, velho! Vou ter que matar os bichos, eles não me atrapalhar É, tem a parte lá do... da fonte Porra, quase me mata, velho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não, minha Zama tá aqui, velho! Ah tá! Meu pai do céu, velho! É, melhor a espada, a espada, a espada do... a espada dessa parte, melhor a espada... Não, que o machado tem bicho grande Que o machado ele não estoura direito, velho! Esse que é o foda! Deixa eu comecei... Você vai ver ele fazer o caminho todo depois de fazer? Vai fazer, vai ver ele fazendo aos poucos, eu vi ele fazendo aos poucos Porque... Sou meio ruim de decolar, velho! Ah, pra ver os inimigos no meio do caminho, que aí eu não... Ah, tem uns que dá pra nem... Precisa coisar, né? Ah não... Precisa assim... Ah não, precisa assim... Ah, eu vou tirar essa por esses quatro. E aí E aí E aí Tem alguma coisa aqui em cima? É só os parves aqui, né? É só... Só quervo Porque tem alguém que for a ataque Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Mas isso aí Nihar Eeeeeeeeeeeeee... Tá... Venga, Sanel... Não! Ah, caramba! Eu perdi! Eu perdi! Seu problema! Não! Não! Ah, caramba! Deixe-me ver! Mato todos com magia! Ah, tá. Ah, eu acho que é isso Eu acho que ele não é nada Suave escada. E aí, sobe, sobe. É porque eu não voltei, vou tentar enfrentar uma bifada. Parece o início do jogo, é o início do jogo, né? Aonde você tem que ir, tem como abrir o portão e você volta. Se bom que esse bichoso fez gol, ela dá errado em mim. E aí, eu vou voltar. Ah, que bom, essa espada não deixa a gente atacar. Clínica Josquevia. Eita, já tá aí, já? Foi rápido, né? Eu só não vi onde eu abri a porta. Ah, tá. É lá no fundo. Vai ter um ET-B-U ali, mas vós porra. Mas já matei. Ah tá, o ET-B-U ali. Eu não consigo pegar esse fragmento de sangue de Josquevia, meu. Devido ao máximo do inventário e o armazenamento. É estranho, mas o Toshi aonde? Tem que ser o arcano, né? Ah, pior que o par o arcano vai demorar pra caramba, velho. Ah, eu tô nem aí com o arcano, né? Eu vou focar na vida, chegar no 1600 de vida. Carta de Josquevia. Carta de Josque. Cadê? Eu queria ler a carta. Não conseguiu ver não? Não, não. Ah, ela fica em chave. Recebi. Carta de Josquevia. Carta de Josquevia. Mantinha convite. Uma manchada de sangue. Convidado. Hospiteiro. Hóspede da Hora Hora Abandonado do Castelo Caste. E aí? Põe Entra Lindos Estranhas E aí você? Achei. Tem que voltar Tem que voltar. Tem que voltar. Ah, tá aqui. Ele tá no penúltimo. Tem que voltar. Um bagulho. E o DT Bilu tá no chão. Eu matei ele ainda, ele tá se mexendo. Não, ele está ficando ali. É, pelo que eu acho que não está brincando mesmo. Não, o bagulho é gigante lá, parece que é grande mesmo. Castelo? É, parece que é bem grande mesmo. Tem um outro lugar que eu estou querendo ir. Eu não sei que vale a pena explorar esse negócio aqui da clínica. Só no comecinho tem um monte de lugar fechado, tem uma mulher lá que você vai conversar. E não tem chefe nenhum, pelo menos que eu fui lá não ativou nada, só uma menina lá que está com uma posição meio... Achei um... Achei um... Um... Uma runa. Máximo de frasco de 100% elevado. Deixa eu mostrar um pouco aqui para ver se... Eu tenho que colocar esse aqui para carregar mais frasco. É, eu estou colocando um de carregar 23. Eu não sei quanto que é, 20 normal? O padrão é 20. Ah, eu coloquei um que carregar 23. Não, peguei um agora que caiu a mais, mas ainda não coloquei. Eu coloquei esse... Eita, uma manhã de quatro ali, né? Ah, você achou? Eu estou com náuseas. Já senti isso. Meu Deus do céu, olha isso. Tenta chegar no segundo lanterna aqui para liberar o caminho de cortar. Eu vou gravar o puedes. Eu avooo eso. ロaaah É doida, é doidinha, door-door-door-door. Vamos voltar É, eu vi o espírito de um player morto aqui morrendo Acho que ela bate bem A menina, por enquanto, ela não me roubou um soninho não Com esse cara ela só faz uns barulhos estranhos É, mas você bate nela O que é a vila? Trilha da mulher com cuidado, lembre-se, armas longas Ela é um monstro Eu não bati não É, aqui tem um textinho, quando eu estou descendo a escada eu vi Treta a mulher com cuidado, trate a mulher com cuidado, lembre-se, armas longas Mas é que tem que bater ou não, não pode É que não dá pra ouvir assim Não sei Eu não batei não, deixei vivo Eu tenho que ver o vídeo, né, o vídeo do Victor que estava assistindo Deixa eu ativar o Zorvara aqui, só não posso ativar o cordão umbilical ainda, só na hora Depois vamos... Não, o cordão umbilical você come antes de entrar no... No negócio É, eu vou deixar pra comer na hora que for, então, um pouco adiantando Eu tô ativando os orvalhos de sangue que eu peguei pra ver quanto vai ficar E vou tendo para mais Caramba, mano, peguei bastante, hein Obviado, dá pra até upar mais um nível, velho E aí Adeus, bônus, caçadora Residência da bruxa, né, isso? Não É, resistência? É, vai ter uns bichos meio chatos que vão ter que matar aquelas mulheres que ficam no começo, enchendo o saco Vai ter uns grandão, né, atualmente Apesar que... O Max ignora quem ignora o primeiro, ele mata os outros dois grandão que estão na frente Mas acho que dá pra ser coisa Eu lembro que eu matei um só, o outro eu ignorei Só que só tem que ter uma coisa que dá, né Residência da bruxa Ui Ah, não, dois não Não, não Não, não 11 mil Oh lado errado Ah mano, olha o tanto Deixa eu te responder Ah meu Pai do Celo Ah meu Pai do Celo Tem pelo menos uns 10 bichos aqui tá a a a a a a a a Ah, chega um... Uma carruagem. Uma carruagem também é um cavalo de fogo. Eu queria que esse portão não vai dar para vir. Eu não vou entrar não. Viajar na carruagem. Não vai pôr em cima de mim aqui não? Névoa. Tem umas névoas aqui. Esse bicho aqui é de raia. Vai ter um sino na entrada? Pra eu poder ativar. Um pouquinho mais pra frente da entrada. Que é de sininho? Cavalinhos correndo. E o que é isso? Lá, a catena está a caminho. E aí, um troféu. E aí, um troféu. E aí, o Castle, né? E aí, o Castle, né? Se der, se der, se der, se der, se der. Aham. O que é que ela já ativa o sino aqui? Pra não explorar junto? Ah, eu quero explorar? Beleza. Tá tirando os itens aqui. LING LING LING! Explorar, né? Porque eu não sei o que fazer o boss, né? É, pelo menos, o seu mundo vai ser de boa. E aí, deixa eu ativar. Tô com uma vida a menos, mas... Qual o pequeno? Não, eu uso o pequeno. Acho que eu tô vendo o seu espírito. É. O espadona na... Não, eu não vi espadona. É, eu tô usando aqui a melhor pesquisa o bicho que tem aqui, velho. Você vê os bichos que tem aí? Ah, eu só tenho o machado. Ah, porque eu usei o machado, não costumo machado contra esses bichos, não, velho. Porque aí a espada aí meio que estuna, ela pesada, né? Você dá uma coisa aí os bichos... Aí não consegue revidar. Se você dá uma sequência de combo nele, já era. Eu só fui no começo. Eu só peguei um item que tem lá uma horror vaga, não sei. Alguma coisa que tem lá embaixo lá. Tem um monte de umas minhocas chatas pra caralho. Tem um lugar que é pra corte o caminho, mas acho que tem que fazer. Que é bom achar o corte o caminho, né? Tipo, no caso de morte, né? Tô vendo o vídeo aqui por enquanto. Eu não terminei de ver o vídeo do Max pra ver o que que acontece. É, se você só viu a parte que coisou, acho que não, deixa eu ver. Vamos ver, tem um ponto, acho. Ele deve ensinar como que... Ah, tem um aqui. Ah, o vídeo do Victor que eu parei era aquele boss que nós fizemos. Achou. Aí tem as melhores armas. As nove melhores armas. Ah, que bicho. Ah, tem dois vídeos do Kratos aqui ensinando as oito melhores armas. E os bichos mais fortes. A Katana Saki tá entre as nove melhores armas? Nem sei, eu não vi o vídeo dele. Tô vendo o vídeo da... Da platina. É que ele acha a primeira arma lá, né? Tem um bicho lá embaixo. Ah, tem um da alcina. É, eu não terminei de onde ela fica, mano. Quando você vai querer ir pro baixo... Qual o lado você quer? É que eu acho que é por você por baixo. Olha o saquinho aí. Olha o saquinho aí atrás de você. Parece o bicho do bicho esquerdo. Olha essa aqui. Essas espinhas... Essas espinhas gigantes. Mano, nossa, a gente vai ter que dar uns quatro... Acho que tem que dar uns cinco porrada. É muito forte. Apesar que dá onze mil, né? Parece que esses bichos... Esses bichos parecem... Mas... Não, não. Os bichos que... Que cachorro pega lá... E vai no pelo lá... Carrapado? É carrapado. Essas carrapado. Carrapado com aquela... Com a Samara lá. Com aquela bicha do chamado lá. Ah, um lá embaixo do bogado ali, ó. E tem um... E tem um grandão lá. Que ele não sei... Tem que... Tem uns itens. Agora não é... Ah, tem orvário. E aí fica bugado aqui, ó. Se prender e fica aí... Fica pulando aqui. Ele não consegue coisa aqui, ó. Entre esses negócios. Vem cá. Vai ver, ó. Aí vai pular aqui, ó. Aqui, aqui não dá pra abrir não, né? Tem um item ali. Ah, abri sozinho. Mas eu não sei se entrar se fecha depois. Eu não sei entrar. Tem um item aqui pra cá, ó. Com esse lado aqui, ó. Tem um item aqui. No corpo aqui. E tem um item ali, mas tem três bichos. Dá pra matar, né? Eu acho que é coisa de sangue. Ah, é uma... É item... Pra atacar, né? Pra não é segurar, né? Isso aí é uma névoa. Ai, 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 ai. Ai. Caralho. Se acampar não, você também. Se não me engano, tem umas minhocas ali, velho. Aqui, ó. É, dá pra descer? Acho que não. Ah, dá. Só uma. Ah, minhoca aqui, ó. Minhaquinha. Tem um monte, velho. Tem um monte, velho. Tem um monte, velho. Ah, bicho, matei. Ah, bicho, matei. É. Ai, tem... Tem... Tem no canto, ainda tem mais três bichos. Ali... Ali é um barulho pra cortar caminho, não dá. Não dá pra abrir. Aqui tem uma coisinha. Não dá pra abrir. Tem um corte, deve ser um corte de caminho. Ah, dispositivo não é. Não. Agora tem que achar, é bom achar esse corte, que esse corte vai... Tá. Ah, tem um. E tem aqui, ó. Onde? Aqui atrás. Onde é eu? Onde é eu tô? Ah, você tá na parte de trás. Ah, aqui, ó. Ah, essa aqui eu não vi, não. Deve ter... Depois eu pego. Não peguei daqui, não. É um... Negócio de sangue, lá. Que dá mais... Mais... Ah, sangue. É um... Negócio de sangue, lá. Eu usei... Um monte que eu tenho, eu usei. Mas tô usando pra... Pro 200 e pro caminho alma. Depois tem que... Depois tem que... É, não tem mais nenhum caminho pra ir, não. Pra cá, agora. É... É... Tem aqui no canto, aqui, ó. Tem... Tem uns bagulho aqui. Acho que é uns orvares de sangue. Só que tem três bichos. Dá pra chamar um de cada vez. Dá um tio nele, chama ele. São três e um... Dá pra chamar... A gente vai vim. Ó, vou cuidar, mãe. Ô, me aqui é grande, ó. Pronto. Eita, porra! Espirro! Agora é o Paisão aí. Eita, espinjante. Espirro, acho que, mesmo. Sei lá. Deixa eu ver veneno isso aqui. Vamos lá, porque o bicho coitou. Ah, agora a vida tá um pouco... Eu tô com fragmentos. Ah, eu sei lá, pra coisar. Não sei lá, não agora. Ah, é um caminho que desce aqui, que cai aqui e não dá pra subir. É, agora lá dentro do que nós temos. Não, não dá pra fazer isso aqui não. Agora não sei se fecha depois que a gente entra nisso aqui. Vamos lá descobrir agora. Não, fechou não. Ah, não, eu sei que tem que entrar. O que tem aqui? Tem alguém falando? Atrás de você. Aqui que tem, não tem nada atrás aqui. Tem alguma coisa chorando. Fala de chorar. Será que podia matar? Matei, acho que sim. Tem um monte, velho. Um pau aqui. Acho que ia matar aí e dar frações de sangue, velho. O que é isso aqui? O que? Hã? Uma arma. Ah, eu não consigo usar? Ah não, pera aí. Ah, não dá pra pegar. É uma arma. Ah, tem que pegar então. Tem que lembrar. É uma arma. Não tem... É que isso parece? É arma e pistola. Ah, tem que lembrar. Tá aqui, né? Ah, tá. Então é uma arma que tem que pegar. No começo. Ah, um esgrima. Ah, um esgrima. O que ela faz assim? Ah, dá tiro. Ah, e gasta ferro, tá? E gasta bala de ferro. Ah, não dá pra pegar. Ah, só pega no meu mundo. Ah, até que é rápida até. Vamos ver se é bom. Ela é híbrida, né? Ela é uma... É uma... É uma... É uma... É igual... É igual a lança... Igual a lança rifle lá. Tem mais boneco que chora. Ela fica... Ela fica menor. Ela fica menor no estilo arma. Ah, uma vez estão dando fraço de sangue. Ah, é uma vez estão dando fraço de sangue. Vai cara aí. Eita. Eita, viu a alma. Que que tem aqui. Ah, tem um monte. Tem um fantasma? Tem um monte aqui. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Agora o que acontece com o gato. Puffins. Não é... As mulheres chorando. Eu matei. Será que é por causa dos caras que a gente ta matando? Não, são inimigos. Volta aqui. Tem uma espada ali, tem um item pra trás. Apesar é que a gente vai ter que vasculhar mesmo. Conhecimento do louco. Acho que é bom um perfeito negócio aí pra... Tem dois conhecimentos do louco, olha o tamanho ali. Mas é até 9 e 9, depois de 9 e 9 você não consegue pegar mais discernimento. Você tem que gastar, velho. Eu peguei os bagulho de roda. Oh, eu traguei. Alguma coisa atacando na gente? É a impressão minha, viu? Uma coisa voar. Ela só ataca. Com o outro lado. É, tudo faz. Tem duas aqui. Eu tenho uma... Mais dois, tem... A moda faz. Até agora esse lugar parece tranquilo. Vamo por aqui primeiro Essa ai que fogão Seu galo Tem um item aqui Ah meu deus deus Nossa deus Porra o tanto Nossa tem que matar lá Mata com a festa Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Batei duas de uma vez Deixa eu testar essa arma Ela ta sem nível nenhum Que tem nesse baú Ah o vestido de nobre O vestido da mulher Ela tem que matar os baús Aqui pra pegar depois Olha o vestido O vestido É tem lugar pra subir aqui Eita se Sei lá O vestido daquela mulher Ta aqui então O vestido daquela mulher lá Da prostituta Tem uma escada Tem uma escada ali Tem alguma coisa ai? Nada Nada Só cenário mesmo Tem uma escada Tem uma escada subindo Tem que ver Pra você não tem névoa não né? Você vai ver a névoa Se for boas névoa Você vai ver a névoa antes de mim Não tem névoa Não tem névoa não Nossa Eita porra Que que é isso? Outro bicho novo Ele é gêmea Não deixei não velho Tem bastante player aqui Tô ouvindo Fantasma de player Isso aqui é bom depois voltar Caramba eu fiquei dando É Eita tem aqui também ó O caminho aqui ó Ah não não é nada Ah não não é nada não Ah essa arma aqui é só reta É só esgrima É esgrimada só Eita tem como subir a torre Quer subir aqui a torre toda? Eita tá cheio de torre A torre é eu bosta O final é lá em cima eu bosta Já vi a imagem Ah não É lá em cima É lá em cima do castelo ali ó Cadê? Acho que tem só um bicho aqui Eu sei que Eu sei que o boss Fica no Num prédio No 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 telhado Tem um bicho aí ó Eu acho que não morreu não Ah tem um item aqui ó Tem item aqui Tem aqui É Naco Naco de pedra de sangue É um naco Acho que é bom Naco é bom pra Vai ser bom pra A katana O bicho morreu sei lá Não tá vivo aqui hein Não É essa arma aqui Dá pouco dano Porque também o nível dela Tá zerado né Mas Não Então tem S espada E tem a katana Aqui então Olha o bicho parado Finge Ai Não dá pra bater Não dá pra bater Não dá pra bater Quando tá agarrando não dá 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 Temos que voltar parece um gargula tem me esgrima ai ele ta com a arma que você pega é vamos ver se acaso for um gargula assim você vai ver o anel me avisa quando você vê o anel que eu to andando na frente não por enquanto tem nevoa nenhuma mas a gente tem que ficar de olho no caminho tem bastante caminho assim ali tem um item tem bicho também tem dois gargulas eles gostam de alguma coisa a roupa veste da alga deixa eu ver como ele é é só a parte de baixo só com outro lugar pra ir depois a gente espera que esse bicho vai ta meio forte a roupa não tem a cabeça então agora não só tem a só tem a roupa deixa eu colocar de volta aqui aqui eu gostei dessa por causa da personagem tem fantasma tem um ali na esquerda acho que é corte de caminho tem um monte tem um monte de fantasma aqui tem um elevador aqui acho que é corte de caminho é aqui vou ativar o elevador se for se for é bom né já sabe onde que é o primeiro corte de caminho é o corte de caminho voltando pra cá beleza então já sabe onde que é o primeiro corte de caminho então é bom já fazer isso aqui então provavelmente então provavelmente isso aqui pode ser já o caminho então será que é bom depois voltar tem um baú aqui é registro de sangue sangue evil não sei o que é não tem bastante fantasma aqui tem um não é é é é não é é é é é é é ai carai, por que eu to dando dano? eu to com uma marca ah, tem um cara, ah, ali, o cara campeirando ali, trocando marca o grito dela, carai ah, o grito dela atira nosso ataque batei o caro batei o caro bala aqui tem algum item aqui? não, não tem nada não sei por que da pra subir o negócio, não tem nada ali é só de bater o bicho ali tem um cara com a espadona também aqui atrás, tem um lugar aqui atrás tem porra nenhuma o Ivar, não sei o que, ta escrito aqui não, não tem nada aqui não só uma mensagem nossa, a gente tem que ficar esperto assim, porque tem outro caminho ainda lá na ou a gente vai dar a volta e vai pro outro caminho não tem nada aqui tem alguma coisa ali no chão tem um fantasma aqui atrás não, não tem nada não, não tem nada não, não tem nada tem um cara acampando ali ó ai, me acertou tem um monstro ali atrás ali ó ó tem um monstro Um monte aqui atrás. Nossa, ele tirou vida pra caramba esse bicho. Caralho. Espada. Espada de cima. Ah, tem item aqui. Como é que esse bichinho já... Taca no... Tem item, tem... Lá no fundo. Tô vendo o churro. Eita, tem caminho aqui na... Tem uma janelinha aqui aberta. Tem lá no fundo, lá. Perto do fundo, quase. Ah, tá. Achei. É... Naco de pedra. Essa aqui é boa. Essa aqui vai ser boa. Tem bastante lugar pra vascurar, então... Eu tenho que fazer praticamente o que a gente tá fazendo. Eu tenho que fazer duas vezes. Não tem mais nada pra cá, não. Tem um caminho aí, um caminho aberto aí. Pra cair lá embaixo, né quase. Você tá vendo algum caminho aí? Nossa, eu acho que não é bom nem cair aqui, mano. Será que é bom voltar lá? Não tem caminho dos lados pra andar? Não, tem um negócio aqui. Acho que tem pra tentar pegar item aqui, ó. Tem um corpo aqui. Vê, vê se aparece brilhando aqui, ó. Volta aí. Tem um corpo... Tem um corpo aqui. Ah, que tem um lado aqui, ó. Tem um corpinho lá embaixo. Tá vendo, ó. Vira a câmera assim que você vê. Ah, tem. Tem um... É item. Ah, acho que a gente vai descer onde a gente tava lá embaixo. Ah, é assim que tem que cair. Ah, é bala de mercurio. Ah, que pariu, velho. Tudo isso pra nada. Vai pro outro lado ali. Não, outro lado. Vai reto ali. Só cair não. Não cair com velocidade. É, aqui a gente volta onde a gente tava. Aqui... Tancou um negócio. Ah, tá. Tá vendo mais um pouco. Não vou falar que foi infinito, não. Ei, tem outro caminho aqui, ó. Dá pra ir por aqui, ó. Vê se tem item aqui, ó. Tá vendo que tem um negócio? Não, não tô vendo não. Ah, nem. Não é bom nem. Aqui você não consegue subir depois. Ah, tá. Tem um caminho... Tem um lugar aqui que dá pra descer. Mas dá pra ir reto ainda, né? Tem um item ali. Tem um item ali. Volta, volta. Sai daí. Acá? É. Onde você tá vendo item? Tem... Aqui, ó. Tem um corpo morto aqui. Cuidado, emboscada, velho. Tô falando emboscada. Aí, ó. Ah, essa aqui é emboscada que eu tava lá. Ah, essa foi essa aqui. Ah, então essa é emboscada que eu tava avisando. Tem emboscada. É um fragmento de... Um negócio de sangue 10. É. Sangue... Sangue fresco semeado. Não. É bom pegar, né? Vai cair aqui mesmo? É. E... Chegou? Chegou diferente. É outro lugar do... Pelador? Bate lá. Ah, tá. Aí é. É, voltamos. Pô, a gente voltou. O que é aquele lugar lá? Onde nós matamos um monte de fantasmas? Ah, tá. É, tá pra voltar, né? Não tem mais nada aqui, né? Eu acho que não tem mais nada. Só lá em cima. Não existe mais alguma coisa lá em cima, não. Não. A gente matou tudo. Tem mais alguma janela aberta? Acho que não. Entendeu? Então é... Ir pra janela, pegar os drossos e ir pegando os hitters, né? Tem mais um andar lá em cima, mas a não ser que dá pra subir. Ah, tem um negócio lá pra pegar um hitter aqui. Deixa eu ver. Ah, escada ali, ó. Tem como subir sim. Aqui ó, a escada ali em baixo, é lá em baixo, é uma escada, sobe para o terceiro andar Aqui né? Vamos ver, ver se tem coisa ali Entendi, sim Tem que aumentar um pouquinho o bright do novo Tem um baú aqui Só mexer no efeito, esqueci de mexer no efeito Colocar uma... Contraste de cor, correção de cor? Acho que é isso, correção de cor Tem uma outra torre para subir aqui Não, eu vou para a gelada não, mas qualquer coisa se for aí O que é isso aí? Deixa ele parar a minha articulação Não, não Deixa pelo menos um mais 10 É um pouquinho de... Não Não, é contraste né? É contraste, um pouquinho mais de contraste Tá ótimo Aí pelo menos fica melhor para o live Esqueci de fazer isso Tem um corredorzão e tem uma torre Gema de sangue quente Gema de sangue quente O barulho do sino É mais no corredor É mais no corredor... Nossa, tem muitos corredores É, ela está aqui em cima Então já sabe onde que ela está Opa Aqui está névoa para você? Não Não, não Meu Ah, aquela aqui embaixo Aqui ó Ah, vê o primeiro que tem lá Tem item aqui Deixa eu matar ela primeiro Não é o mesmo pegar o item aqui que tem lá e consegue subir O que é isso? Pagmentes de Maduque. Ah tá, dá pra descer por aqui, né? É. Tem mais nada aí não, né? Hmm, não. Que a imagem que eu vi, o boss, ele aparece aqui também, num lugar assim, nesse estilo. O telhado. Mas eu acho que é do outro lado, é outro telhado. Acho que eu tô vendo uma névoa aí embaixo lá, velho. E agora? A gente vai ter que ir nos corredores, né? Os corredores de graça. Tem que ficar olhando pro lado, né? Tem fantasma por aqui. Tô ouvindo choro. Eu também. Nada de item. Não. Tem um bicho aqui. Tem um bichinho. Ai. Ah, aquele bichinho que dá. Um naco de pedra. Isso é bom. Peguei embaixo que tem um bicho desse aqui. Não tem nada, só tem pra pegar o naco mesmo. Fica acabando, só pra matar a mulher do sino mesmo. A mulher do sino e o naco aqui. Fica aqui. Dá pra ir até antes, antes de onde a gente foi ir aqui depois. Matar a sapo figa da mãe. E agora onde que é? Ah, a escada fica no corte de caminho. Vai ter que fazer esse corte de caminho pra abrir essa escada. Ah, tá, né? Ah, tá. Ah, tá. Então... Aqui é o corte de caminho. A escada aparece quando abre o corte de caminho. Ah, tá. Então, primeiro eu tenho que dar a volta mesmo. Ah, tem um baú aqui. Como é? Só tem que ver como eu ir pra lá. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Ah. Ah, uma outra arma. Mas é a revolver. Tem que lembrar aqui também. É, só a gente fazer o mesmo caminho que a gente fez. Eita, eu preciso de 18 de... negócio de sangue lá. Vou falar mesmo, matriz de sangue. Precisa de 18 de matriz de sangue pra usar. Nossa, eu tô com 9. Eu tô com 10. Eita, como é que eu ainda... Ixi, então tem que focar nessas coisas pra opar? Caramba. É, pra poder usar a arma. É um rifle. Deixa eu ver aqui a like. Deixa eu ver a descrição dela. Ah, bom ver aquele vídeo do Kratos aí pros causa melhor arma. É, Evelyn. É, Evelyn. Evelyn, Evelyn. É... Uma pistola? É uma pistola. Pistola especial usada pelos clavadeiros de Kelvin. Essa aí acho que é boa. A Evelyn usa a bala de mercúrio com qualquer outra arma de fogo da oficina. É, mas a variação de a Carlin depende mais da matriz. Normalmente é uma homenagem a uma mulher agressiada com uma proteção intrusiada. Ela era adorada pelos cavaleiros. Ah, o nome da arma é o nome de uma mulher. Eu acho que essa arma, essa pistola que o cara falou que é boa um carinha lá quando a gente tava no... ... ... ... Ah, vai voltar lá e depois subir de novo. Esse lugar é bem calmo. Não sei como... No seu mundo vai ser... É, só esses bichos. Vai ser só essas pulgas gigantes aí, esses carrapatos gigantes aí. Não, esses carrapatos que deu mais dano que as fantasmas. É, os bichos fora é mais forte que os bichos dentro. É, limpar aqui. Ah, apesar que é só matar esses que tá no caminho pra entrar na porta. Aqui os outras coisas, eu peguei tudo aqui em volta. Só faltou pegar o bagulho de lado de trás lá. Agora vamos pro lado direito. Então esquerda, é mais corte de caminho e pegar duas armas. Não, uma arma fica aqui embaixo, a outra arma é lá. Nossa, tem outro assim, não é pro outro. Paca de 100, vela de 100. Paca, não tem nada aqui. É, não tem nada pra cá. Caramba, sério, velho. O caminho certo então é o esquerdo. Cadê o boss então? Tem mais coisas pra cima que nós não percebemos. E agora? Aqui não tem nada não. É, quem fala não é. Caramba. Por isso que eu quero... Ai, ai, ai. Caramba. É bom, pelo menos já vai naquele lado. Já dá pra... Naquele lado no... Não foi no meu sem fazer antes. Tem nada aqui não, né? Ah, eu... Lá pra fora não... Pra você não consegue limpar fora não, né? Não dá. É, mas não tem nada não. É, mas não tem nada não. Não tem nada não. Ele tá quebrado. Ah, tem que subir lá de novo e pelo menos tem algum caminho que... Tem algum caminho lá pra baixo, né? Nós não... Não, só a minhoca, meu. Não tem nada não. Eu acho que a gente tem que subir de novo mesmo. Pegou a coisa não. Então é lá mesmo. Elevador e subir lá e ver o que que faltou. Ou a gente vai pro caminho de baixo de novo aqui e ver se faltou alguma coisa. Ah, então tem que pegar. Então essa é a arma boa, mas tem que upar muito bagulho. Eu vou ter que começar a upar as outras coisas, velho. O bagulho de arcano pra usar só que puta que isso é muito level pra conseguir. Sério, será que a gente vai ter que voltar a... Ah, você abriu isso aqui, mas esse negócio aqui não abriu não. É, abriu só coisa mesmo. Será que a gente tem que voltar mais? Tipo, voltar pra que a parte lá... Ahn... Ahn... Aí em cima a gente foi tudo, não foi? Tinha que voltar pra cá, mesmo? Ahn... Ahn... Tem alguma coisa por aí? Não, tipo. Deixa eu ver, peraí. Tem alguma coisa por aí? Hum... Aqui. Eu acho que... Lembro que... Eu acho que teve um outro caminho. Vamos voltar mais pra ver, pra andar pra vocês. Hum... É. o corredor eu acho que tinha um outro lado se não me engano buracão se não me engano tem um outro lado que a gente não foi esse buracão não tem nada não tem audiência com tem audiência com a irmã a gente foi ali a gente já foi né nós já passamos lá para o bote vamos ver se tem um caminho pera deixa eu ver se tem um aqui tem uma bifurcação a roupa tá ali voltamos tudo agora faltou alguma coisa a gente nesse lado a gente vê aí embaixo não né pera deixa eu ver se tem alguma coisa desse lado alguma coisa secreta desse lado aqui de repente tem alguma coisa não deixa eu ver aqui não tem nada mesmo não deixa eu ver se a anotação tesou admirável isso tem que as anotações não ta aparecendo para mim algumas anotações será que vai muda de jogador para jogador não sei se você voltou onde a gente estava eu to andando pelo caminho aqui deixa eu voltar aqui aqui em si tem uma anotação tem uma anotação aqui pedra de sangue adicional olha lá aqui tem alguma coisa não em cima não tem nada né em cima só um bifurca é a gente vai ser para esse lado mesmo é bem que o o caminhão meio zoado velho queria que o bagulho ta na cara e ta achando que eu vou ficar que é sempre assim o bagulho ta tipo na cara mas não ta escondido não esse lado aqui que tinha desse lado olha da mulher a ponte atrás do achou alguma coisa não tem uma anotação ali mas eu não entendi você ta onde? onde eu to? hora da mulheres ah deve ser da aperte atrás do ponto aperte com cuidado não entendi nada essas frases aleatórias oh caramba o livro caiu cuidado com o ataque avançado eventual projeto previsível hora de soluçar nossa é cada bagulho aleatório mesmo aqui é o elevador que volta pera vi alguma coisa aqui pega uma escada eu to vendo to vendo barulho de choro aqui da trás desse lugar aqui será que é alguma alavanca que a gente tem que achar que vai abrir algum caminho secreto o caminho secreto é só para ativar a menina do sino eu to tentando eu to tentando olhar aqui em cima ver se tem alguma janela quebrada senão a gente vai ter que ir na janela de novo e ver naquela janela quebrada vamos ver no meio vai ver aqui ó aqui no meio o choro é aqui ó o choro é aqui ó o choro é aqui ó É, parece que tem um botão. Não, mas se ele andar em cima a gente já foi, não foi? Sim. Tô vendo a área de choro aí desse lado. Não, não sei que vim morro. Ah, ah, fiquei aqui em cima. Alí vai para outro lugar. Eu tô vendo a área de choro aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. É mais ou menos aqui ó. Ai, achei, gostava, o caminho aqui, achei. É aonde? É, lembra que a gente, lembra que cê desceu por lá, de caminho, lembra? A gente não entrou nessa porta aqui, ó. Cê desceu aonde? Cê desceu pelo buraco, né? É, 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 pela perda da janela. aqui em baixo aqui, nossa merda, sabia que ia ser uma coisa mumbista lembra que você foi lá por baixo ali? foi ali por baixo para achar o caminho secreto? aqui ó, aqui ó é que nem entrou aqui ó tá cheio de espírito não é mais eita porra me prendeu velho essa não tem cabeça velho ai 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 vai me bater ai 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 vai me bater tem um baú aqui atrás tem um baú aqui atrás tem isso aqui é a katana? não, luvas do Agones não sei, parece que é bom ouvir parece no menor essa luva desse negocio ai invoque espíritos raivosos raivosos precisa de doze de alquimia precisa de vinte de alquimia vinte de alquimia vinte de alquimia a vinte de alquimia olha a vinte de alquimia tem alguma coisa aqui tem mais um baú aqui e uma mulher ali ó já saindo correndo dá para acertar ela daqui então é bom ir aqui antes pegar os baú e depois vazar tem roupa vestida do cavaleiro 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 deixa eu comer É o conjunto? É, o chapéuzinho não, né? Eu acho que não. É, eu tava usando essa roupa pro carinha lá. O carinha que ajudou a gente, velho. A roda também, aquele Marco que tava com a roda lá também. Da DLC. Ah, então eu tenho que entrar aqui pra pegar os itens pra depois e continuar lá. É, praticamente a gente ainda tá perdido. Só achou um lugar que faltou pegar as coisas. Mas é bom ver se tem mais alguma coisa aqui escondida. Acho que não, né? Pegou o baú ali? O que vai ter o baú? Agora a gente tem que ir. Agora é aqui, ó. Vê se tem alguma coisa aí. Acho que não, né? Não. É, vamos ter que ir pra cá. E melhor aqui, ó. Aí não vai pra nada. É, aí é morte. Mas é de reta aqui. A gente foi aqui, foi no final aqui. Acho que tem mais outro lugar aqui, velho. Mas não tinha outro lugar aqui. Acho que tinha outro lugar aqui. Deixa eu ver se tem. Ah, não. Parece que tem aqui. Ali tem que pegar, né? Ai, caramba. Aqui é o corte de caminho, né? Ah, então tem que ir ali mesmo. Ah, então em cima não é, velho. Ah, é. Vamos naquele lugar onde tá a menina do sino. Provavelmente é lá. Ah, tem que voltar aqui, né? Ah, eu vou subir a escada. Daí desce a menina do sino. Tá subindo a escada? Eita, o louco desceu aqui. Ah, eu já tô aqui em cima. Eu já sei aqui mesmo. Hum, o lugar que falta. Onde eu tô? Onde você tá? Onde eu tô ali? Onde você tá? Onde você tá? Onde eu tô aqui? Ah, é? Onde eu tô aqui? Ah, tá? Ou eu tô aqui? É, cê me virando ou não. Tem que ir embora da ela? No, é, o robinho do sino. Onde eu tô aqui? Ah, tá. Então, é. Então tem que matar a menina do sino, tem que fazer tudo ali e depois vim pra cá. Ah, nossa, meu Deus. Calma aí. Tem que ir devagar. Ah, ela perdeu dano de qualquer jeito. Nossa, que merda, hein? Aqui tem alguma coisa pra você rirzinha? Não dá pra ver. Quer que eu suba o primeiro? Não dá pra ver se tiver um bagulho... Uma névoa pra você, né? Normalmente se tiver a névoa dá pra subir, velho. É, não é um gatão grande assim que eu pensei, então dá pra vascurar bem, velho. Acho que a gente vascura tudo, velho. Não, tem quanto névoa aqui não tem não. Opa, acho que ali tem. Aonde? Ali naquela porta? É, acho que ali é. Deixa eu ir lá. Aqui tem item. Mapa do caçador. É. É. É névoa de... Ah, tem um lugar aberto aqui, ó. Vê se tem item aqui. Não, não, não tem não. E? É. É, aqui é o boss então. Deixa eu... Deixa eu... Isso não tem nada aí. É, tem um... Tem uma escada. Tem... Tem uma... Um... Como fala mesmo? Um... Uma controna. Um trono. Hum, então é ele aqui então. O que é que eu tenho que tá fazendo? Você tá com vida aí? Não, eu tô com vinte e três. Deve puxar a espadola lá. Um dezenove. Vamos lá. Tem que ver qual que vai ser melhor. Vamos ver se vai ter que... Vai ter que atucinar. Atucinar. Então... A gente vai ter que decorar os caminhos que a gente vai ter que fazer então. Antes de ir lá. É o... 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 É o rei, né? Não lembro. É o rei alguma coisa. O rei alguma coisa. Alguma coisa aqui é o... Acho que eu vi o nome dele, mas eu esqueci. Tem cara de ser lento, mas eu acho que é mago. Ai ai ai. Não é, tá com uma espada e uma foice. Uma foice? Você quer um seto? Uma... Um monte... Manchester... É o... و... Digisse. IoT pra bater ali. TADNL$ Emっていう número de pain64, essa é a mercada. Não enfravar ocmactor. a gente vai a magia ai estoura essa magia dele vai estourar a magia grande atravessa a parede eu morri caralho atravessa a parede não atravessa a parede essa magia dele não pegando um item aqui da ponta tá agora ele agora quer vir na porrada ai ele voa ai caramba a magia dele atravessa ai 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 não da pra ir aqui não agora quer me dar igual não sei o que que eu encho deixa eu voltar só pra recarregar as coisas aqui o parade dele não é tão difícil não não é é é o que é matriz de sangue né é pra usar essa pistola né é é quanto 15 magia ai flecha aérea ai facada aérea facada aérea facada aérea facada aérea facada aérea facada aérea a então vou focar na matriz de sangue Ah, ele soltou um golpe aéreo dele que tá atacando um monte de águas aéreas. Ai, caralho. É, eu chego. Eu tô quase matando, né? Ai! 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 Não, me matou! Quase todos os filmes só tem coisa ruim. Porra! Banquete do inferno, inferno, a noiva do Cadeza, todos os filhos... Não, me matou! Porra! Um quarto da vida dele! Matou? Um quarto e ele me matou. A gente me matou? Me matou. Ah, deixa eu tocar o sino aqui então. Ai, eita! Vamos embora! Nossa! É, então e dá através de imagem nossa, nunca vi no meu mundo essa desgrama, né? Não, ele parece que não é tão forte. O problema é que ele solta bastante magia. Mas depois que você morreu, ele começou, ele... Depois veio pra cima, ele começou a dar uma espadada. Mas ele solta uma magia aí que... Ele explode o chão, e dá uma explosão no chão, que aí ele começa a dar... Aparece um monte de adagas no céu. Em cima dele. Mas aí, aquela esquina continua assaltando e ele vem pra cima de você. É chato. É, pelo menos... É, pelo menos... Pelo menos liberar qualquer coisa, tentar matar esse sino, né? Pelo menos pra liber... Depois liberar o caminho aqui, pelo menos qualquer coisa. Liberar o caminho aqui já tá bom, né? Aí quando o Alyson vem, a gente só mata o... O filho da mãe. É que aqui... Não, vamos matar ele. Aqui no seu mundo vai ser difícil. É, pelo menos... É, pelo menos liberar o caminho já é um bom avanço, né? Mas aí é bom matar pra pegar a Katana, né? Pra não ocupar na Katana. É, eu quero ver a Katana aí. O que eu tô querendo fazer também? É, eu tô com a minha e ignorar as... 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 As pulgas. Não, eu... Ah, eu morri, né? Ah, quer matar a mulher do sino? A mulher do sino é no caminho. É, no caminho. É, no caminho. O campo é o fogo. Ó, eu vou tentar o machado contra ele. A gente vai ver se o machado aí pinta-me. Nossa, eu pensei que ia fechar em cima da minha cabeça. É o que o bagulho deu sozinho! Vai! Você apertou o botão! Ai, que da mãe! Aai! Aai! É bom matar esse bichinho da ataca, ele tem que ficar atacando a ataca e... Aiii... É... É... Você passou aí? Você matou aí? Eu tô matando a falsa de lugar de... Eu já passei, vai ser correto. A ataca não me deterrua não. A ataca do bichinho. Meu deus, as mei-4 me matou, véi. Eu tô perto do banjo, ó. Nossa, olha a vida que me tirou, véi. Esse bagulho não vai sumir da cabeça não? Ele me marcou e não tá sumindo mesmo. Não, ele vai sumir depois de um tempo. É, eu tô achando que a espada é melhor mesmo. Não sei não se é só. É a vida que a gente perde, véi. É mal rolê pra ir nele. Eu tô nele, Ju. Eu tô subindo aqui a escada ainda, essa escada de mil anos. Eu tô subindo, né? Cheguei. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Eu tô subindo mais na escada já aqui, cadê minha negócio? Ono caso! Caramba! Double! Eu tô subindo a escada! Calma, eu salto! Calma. Calma, sy данça. Tá aqui, cadê minha negócio? vai explodir agora vai vir pra cima vai matar vai 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 E aí? Ah! Morreu! Dozeira que é o P! Ah! Ah! Então, depois que ele ficar no chão, que ele vira a coisa pra dar... pra dar terminórdia, de ver a deus! Ah! Que louco! E aí? Tá acabando... Ah! O item tá aqui! É! Coroa do rei! Não, apareceu coroa do rei! Mas eu acho que apareceu na loja! É, peguei a coroa dele! Não apareceu mais nada, não! Antes de você ir pro negócio lá, tem a coroa dele no chão! Pra pegar, né? Tem uma... Tem uma espada ali, outra arma ali... Tem que pegar as armas, né? Ah! Fazer o mesmo caminho que a gente fez, só que agora, né? Tem que matar monstros... É, agora no seu mundo... É, dá pra gente ignorar essas pulgas primeiro, e depois os bichos lá dentro matar, né? O seu nível, você tá quanto? 100 e pouco, né? Tô... Tô... Pra matar de sangue, pra poder usar essa pistola, que essa pistola é um capa lá porque é boa! É boa pra te deixar o bicho stunar desse jeito que você deixou com a 12, viu? É, a 12 você viu, né? Você continuar batendo nele, ali... Aconteceu o parry nele, né? Atrapalha bastante ele! Aconteceu o parry nele... Tá... Não, antes de falar com você, deixa eu... Tentar limpar... Deixa eu ver quem agora tá aqui... Deixa eu tentar limpar... Deixa eu tentar limpar... Matar essas perecas que estão no caminho pelo menos... Não, não apareceu não... Serra... Deixa eu procurar onde pegar a arma... Deixa eu procurar onde pegar a arma... Deixa eu procurar onde pegar a arma... Aqui... Ah, não devia ser depois matar ele? Tô limpando aqui o caminho por enquanto, né? Tô limpando aqui... 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 O que é isso? Nossa, você vê a vida, olha o tanto de vida, olha o pouco de estamina velho. Não dá esses três, não precisa matar. Tô limpando aqui o caminho aqui velho. Vixe, a katana tira a vida em. Nossa velho. A katana é a arma que tira a vida. Tira a vida. Vixe, caramba. Puta, que erro. Vou pegar isso. Hater Burf. Nossa senhora, não dá nada. 75, é mais forte que a outra lâmina. Ataque de sangue. A gravidade é 150. A gravidade é muito boa. Ah, tá bom. A equipa coroa e vai até o outro lado da fase. Deixa eu ver. A equipa coroa vai até o outro lado da fase? Como assim? Uma de leite. Tá, só quero saber como vai pra esse lugar agora. Castelo no resto. Vamos ver. Aqui está. O 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 a. real, que vale? Não dá pra ele. Caramba, caramba... e aí e vai até e aí e aí e aí e aí e aí e aí dá para comprar mais um bagulho de sangue o o começo e aí 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 a você aceita o pato e você liberar a prova e aí é assim que o outro lado do mapa não outro lado do corredor é onde ficou o assento dele e aí é um lugar bonito e aí então tem e aí 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 durante nós ou sai Eu não tenho a ajoelhar, você vai me dar um convite fechado. Mas o sangue é bom... Como faz rapaz? Ah esta ajoelhar. Ah, vou esperar agora, só dar uma lintadinha só para um negócio lá para pegar a arma para os bichos não atrapalharem. Só de em cima, depois quando você entrar aqui a gente se unha. Tá, vou me ajoelhar. O cheiro da lua. Analise. Rainha do castelo, Ken Hurst. Fazer o juramento dessa grande. Fazer o juramento dessa grande. Fazer o juramento dessa grande. Consegui de levar. Vá para prisão. Devei. Fazer o juramento da alta. Fazer o juramento da alta. O que você tem? Ainda não sei. Os perigos são dire'is com certeza. Eu peguei para reduzir o meu sangue, Pedro. Sangue vil. Tem que fazer uns pactos doidos aí? É, você faz o pacto com sangue vil. Gesto, reverenciar. Tem que usar alguma coisa, algum item ou não? Só lance automático. Oferecer mancha de sangue. Eu não tenho mancha de sangue, então não posso dar nada. Ah, eu posso... Ah, eu posso oferecer sangue para ela. Marca de sangue. É, tá tudo certo. Volta para... Trigar velhinho. Retornar. Eu acho que tem uma guerra, né? Ela quer guerra contra a igreja. A igreja fez mal para ela. Para o reino dela. Agora eu posso comprar catena... Catena, catena, catena... Ah, eu não tenho que fazer uma coisa específica, então pode liberar. Catena, shikage. Eu comprei a shikage. É caro? Cinco mil. Hmm, cinquenta mil. Ah, então é bem mais caro que as outras. Eee, eu não posso usar. Eee, precisa de doze de matriz de sangue. Ah, então... Não tem que ocupar, né? Ixi... Ixi, não vai dar. Preciso para mais uma matriz de sangue. É, eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Deixei lá naquele farm lá dos bichos, para eu... Pelo menos poder usar a catena. Tu quer farmar aqui não? Enquanto a gente vai fazer um negócio que aqui vai dar bastante XP. Não, mas eu não vou poder usar ela. Não, mas eu não vou poder usar ela. Quero ver o dano dela. Ela falou que tira sangue, você usar... Acho que a habilidade especial dela tira sangue. Que ela usa o nosso sangue para dar dano. Que... Vamos ver aqui no farmizinho aqui. Aê! O que é que morreu de queda? O que é que morreu? Vamos ver se é um estima. É só defesa de sangue que é bom. Estima. É só defesa de sangue que é bom. Estima. Estima. Estima e usamos. Estima. 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 Acho que aquela roda lá não é DLC não, bruto. O que? O que que não é DLC? Dominar bruto. Aquela roda gigante lá não é DLC não. É no outro negócio? Será que é do outro lugar? A foice é... A foice é DLC. A roda não sei, deixa eu ver. Tô pesquisando aqui. É qualquer coisa, eu vou dar uma dor aqui. Pra tentar brigar pelo menos. Naco de sangue. Naco de sangue. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Tchau. 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 São 26 armas no total. Tchau. Nossa mãe do céu. Tchau. Eu não consigo contar aí que eu estou num negócio com ele. Um tá aqui eu tenho todas. Ai... Ai... Vou provar. Não. Não. Eu estou com medo disso. Calma. Como é que estou aqui? Opa. Renato, beleza? Eu estou limpando aqui a área. Será que eu vou no boss? Vai ser de boa. Só tem um amigo meu também que foi. Dá para... A gente fazer o boss. E ai? É morrendo para esse S-Quiz. Cadê meu? Se quiser entrar ai. Eu estou colocando uns itens aqui para pegar, né? Eu não... Pela katana aqui. Mas a outra arma tem que... Tem que fazer a quest dela para pegar. Quem? Fazer a quest da mulher. Aqui você pega a Shikaki. Você pega a katana e a roda. Tem que fazer a quest dela. A única arma que é delicida se o jogo é a foice. Então a roda é... Tem que começar com ela de novo? Tem que fazer a quest dela. É portanto. Aí... É complicada... Tem que colocar! vai ajudar depois de matar o bolo na parte do meu que que é mais difícil que eu tô no NG1, né? É, eu quero pelo menos poder usar a Chicago aqui, né? Só pra ver como ela é, uma coisa ou outra. Aí eu vou chamado pro rapaz do outro também. Aí eu passo depois a senha. Tem, tem senha, a gente coloca a senha. Aí eu vou upar, vou upar já o nível pra poder usar ela. Deixa eu pegar aqui a outra arma. Ela precisa de 12, tá? De Mestre de Sangue. É, eu vou ter que depois upar. Acho que eu já tô pra upar mais um nível, só vou... Everlyne. É que foi o que eu acho que é o melhor rifle do jogo. Pistola, né? Pior que vai ter que comprar essa arma também, velho. É 18... Um é 12, outro é 18... A roda dá pra fazer... A roda dá pra ele fazer... Só ele pegar o convite depois que ele matar o bolo dessa área e pegar o convite fechado. É, o convite fechado eu peguei, mas aí eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. É, então eu tenho que fazer, eu tenho que ter mais essa pra pegar também a roda. Aqui a roda... É que eu tenho que pegar os Naco de Sangue. Agora eu tenho que lembrar onde que tá, mamãe. Daqui vai ter que upar a arma. Ali é o corte que vai ter que fazer. É, eu upei dois níveis, eu não consegui upar demais dela. É, eu cheguei... Eu abri o corte de caminho, pelo menos aqui. Nossa, eu volto pra fazer o resto. Ah, você conseguiu abrir? Abri... Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou passar 100 pro rapaz também. O rapaz vai querer ajudar, né? Porque vai ser bom, né? Porque vai ser melhor pra matar o boss. Porque... Isso aqui vai ser meio chato fazer, né? Castelo abandonado. Ok, eu vou voltar lá no... No começo aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Acho que é 2706. Deixa eu ver... Aqui, ó. 20... 2706. Aqui, ó. 20... Antes de eu... Só deixa eu ver... O que eu tenho... O que eu tenho... O que eu tenho? O que eu tenho? Tem um vídeo aqui que eu consigo ver. Nossa... Viu, irmão? É... Entra aí... É... Entra aí... É... É... Lança cerrada... Tem... Martelo... Tenho... Bastão... Tenho... Esse cara aí... Vou ter que tirar o... Lâmina... 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 Nossa... É Red... É Red... B já, hein? É... Isso... Quer estar no primeiro nível, velho... Apesar que a escopeta também é boa, também... Contra aquele bicho... O canhão ele é bom, mas... Não é besteira usar essa porcaria... O canhão eu mesmo vou tirar depois... Vou colocar talvez a escopeta no lugar do canhão, velho... O canhão tá sendo empanada... Só repetição besteira também... Com a escopeta por enquanto... Mas... A Evelyn só depois... Dá pra pegar... Ah... Tá aqui no começo... Tá aqui... Tá aqui... Tá aqui... Não... Tá aqui... Não... 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 Tá aqui... Não... Vai matar as perecas... Vai matar as perecas... Vai matar as perecas... Vai matar as perecas... Vai deixar elas vivas lá... Só que tem que pegar os itens, né... Tem que abrir o código de caminho... O bagulho lá... O caminho secreto... Não... O caminho secreto não... É obrigado a abrir... Ah... Tem que ver onde que tá os itens pra pegar antes... Ah... Deixa eu ver... Antes de entrar nos lugar lá... Pra pegar... Hum... Ah... Tá... A Foite... A Foite... Você... Ela não é a arma secreta do... 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 Não sei não... Ela... É... Derrotando um... Um... Boss... É o boss final do jogo... Ou um dos finais... Que é o Kutu... Ou é o... Não... É o... Véia... É... Mas é bom fazer o Kutu... Eu vou fazer o Kutu... Eu vou fazer o Kutu agora... Porque eu tô no NG1... Aí ela aparece disponível... Pra comprar... Hum... Então... Tem que ter que fazer esse final pior... Que eu vou ter que fazer no NG2, né... É... 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 Lâmina... Lâmina Misericórdia eu tenho... Matelo eu tenho... Lâmina de login eu tenho... Mas... É... Então... Antes de enfrentar o Kutu... Tem que ver... É... Reverb eu tenho... Chicago eu tenho... Lançar rifle eu tenho... É que a roda... Você tem que fazer o... O Kutu... Antônio eu tenho... Garra de fera... Garra de fera... Mas a garra de fera... Mas como vai fazer com esse convite fechado aí... Aí você pega o convite fechado... Você vai fazer o Kutu depois... Eu tô aqui no sino aí... Ih... Também tem a garra de fera... Que isso... Um registro... Que isso... Todos os... Sanguílios... Conhecidos... Ah... Tem um ritual... Tem um... Tem um ritual que você pega uma arma... Bruna... Qual deles... Então vai ter que fazer todos mesmo? Não sei... É bom fazer... Pelo jeito... É que o Ayrson falou que ia fazer... A gente fazendo... O... A bossa pelo... Código lá né... O grip... Mas se tiver que pegar alguma arma... Eu pegar o... Eu... Eu vi um vídeo... Mas eu não... Deixa eu ver o nome aqui... A gente pega... Ah... Sei... Ah... Tem que entregar o convite naquele NPC que tem na floresta proibida... Acho que aquele carinha da cabeça... Aquele carinha do... É... O Cálice... Doente de Loura... É o Cálice... É a profundidade 4... É... É o Cálice... Doente de Loura... Aí você pega essa arma... Eu não lembro se eu já fiz isso aí... Ah... Tem um carinha que você faz pra entrar no... No time dele lá... Numa... Clube de caça mais ou menos... É... Acho que vai ter que entregar pra aquele NPC lá... Cabeça de Pinícola... Assim... Ok... Tá no caminho pra... Força proibida... Ah... Não... Tá no caminho pra força proibida... Não... Mas é aquele cara do código de caminho, não é? Ah... Tá... A pistola... A pistola eu tenho... Baca eu tenho... Pistola de repetição eu tenho... Que qualquer coisa... Eviluga eu tenho... Aeroine eu tenho... Canha eu tenho... Puroverador de fogo eu tenho... Ah... Falta uma arma... Falta uma arma pra mim... Ah... As armas da... Da... Secundária... É... Que a gente vai até... Minha noite... É... Ele vai chamar... Tá só esse boss aqui... Pra ele... Pra eu pegar a katana... Pelo menos... Fazer os horríveis... Ah... Passar depois... Ah... Só fomos daquele... Ah... Tá... Já sei... Tá falando... Caralho... Tem que entregar... Né... O oilinho... Você tem que entregar... Esse... Esse bagulho... Ah... Então... Tem que entregar... Ah... Tá... É... Tem que entregar pro oilinho lá... Aquilo oilinho... Esse bagulho aí... Pra... Coisar... É... Agora tem que lembrar... Qual que é o... É... Mais ou menos eu lembro... Mais ou menos o caminho... Só que... Por enquanto ainda tem que... Aí eu vou ter que fazer... Tem que matar o boss... E fazer os bagulho aqui... Velho... Mas tem que matar... Ixi... É... Tem... Falta pra mim... Falta... Uma... Duas... Três... Quatro armas... Faltam quatro armas... Pra pegar o troféu... Tá... Todas essas armas que tá aqui... A katana... A roda... A... O... Foice... Que é depois do negócio... É... E... Tem uma outra arma... Que é... Secundária... É... Arma de mão... Arma... De rifle... É um rifle... Um outro rifle... É porque... Essa... É a melhor que tem né... Todo... O rapaz também tinha falado... Que é a melhor arma que tem... Essa aí... Tá... Se quiser entrar aqui... Não... Eu toquei já o sino... Já... E eu peguei um bagulho... Um registro lá... Que eu nem sei o que ser... Registro de Sangvil... Uma lista de todos os Sangvils conhecidos... É... Sei lá... Que porra que é... Esse sino não dá... Eu tenho que tá... Eu tenho que fazer arcano também... Vou usar o sino pequeno aqui... Será que eu não vou ativar ainda não... É... Será que eu não vou ativar ainda não... Será que eu não posso perder minhas almas lá... Que eu vou precisar palpar... Apesar que eu podia ativar aqui... Mas vai... Os bicho vai tudo voltar... Eu não quero ficar com tudo isso de alma não... Eu acho que eu tô pensando em... Limpar o boss... Limpar a área do boss... E depois voltar... Ah não... Aí eu vou ter que chamar de novo... O problema é que eu vou ter que ativar o sino de novo... Não... Não é... Não é... Não, não... Deixo com três... Acho que... O... Ah... O que você ativou... Não achou... Aqui... É porque agora... Eu tô com... Eu tinha um amigo meu que não conseguia entrar direito... Nem no mundo dele... Só que agora eu consigo entrar de boa... Achou... E você? É... Achou... Ah... Tá... Habilidade secundária da arma... Tira sangue... Ah... É... não dá 27 27 não é 27 26 27 06 é 27 não é 20 é 27 06 e já tá no global e ataca quando chama aparece a mulher do sino velho aqui é só é só quando chama mano então quando entrou alguém a tá então essa é do tipo a usabilidade já perde sangue é começa a perder sangue e qual é a do é a batana ela 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 pinha era por culpa é de sangue e estimar e essa aqui é tirar muita vida eu tava batendo e usei habilidade forte achou essa a gente vai pegar os itens né para mim já a gente já sabe para mim só que a gente tá ainda que a gente vai pegar os itens né e aí 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 aí e lá só vai tentar até que vai falar e em igual a aqui já limpei é a camisa colocou a camisa 的 s não liberado não não bebê ainda e ontem que vasco ó a u'm e eu vou botar a espadona agora tem que ver onde que tá o caramba o cara que eu vou te matar rapidinho seu vagabundo o caramba não morreu com a estocada pegar pegar os itens aqui até que lembra onde que tava os itens você pegou a primeira arma lá né lá embaixo peguei a arma lá embaixo peguei a pistola também agora falta eu vou matar a cena assim é mais rápido eu vou precisar para upar a catania e também upar depois aí isso foi aqui tudo eu fui aqui todo Deixa eu ver, limpamos aqui em cima tudo. Ah, você abriu um quase caminho. Não, tudo bem que tem aqui em cima. É, vou ter que ir agora no... no coisa ali. Ah, eu não sei se eu peguei todas as coisas. A gente já tá indo aqui em baixo aqui. Eu tô indo matar a mulher do sino. Ah, eu tô naquele andar que tá o... Você vai ficar gritando pra pegar os... Me matei a mulher do sino. Ah, vai me prender, vai me matar aqui velho. Ai, 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 ai. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Você vai me prender aqui, quase me matou velho. Ah, sai da cabeça aqui. Ah, meu Deus. Como ela se acertou? Sai, sai, sai. Ai, mano. Vai me matar. Vai. Eu to aqui... Eu to pegando os item aqui da... Ah, velho. De novo... Entendeu velho. Ai, cara. Nossa, eu perdi sangue pra caramba! Ah, perdi sangue pra caramba! Você morreu? Não. Você foi que você retornou pro seu mundo? Não sei o que aconteceu. Vocês são perdida. Você caiu, Bruno. Não, aqui tá normal. What the fuck? Não sei o que aconteceu. Tem que chamar de novo. Não sei se é onde tá, só você ativar o sino, ativar o sino naquela parte. Ah, eu tô no início, né? Mas eu vou ter que onde você tava. Eu tava pegando aqui os itens, as ruvas, as coisas aqui, na parte de baixo lá. Ué, caiu os dois? Saiu? É, eu disse que não entendi. É, o sino não dá pra tocar, tocar de novo não. Já tá tocado, já. É, só que eu vou ter que primeiro cortar lá, vou ter que fazer o corte de caminho lá, meu. Se não... Se não... Ah, eu já tô... Já tô onde você tava. Ah, então... Tô botando um guardo aqui. Tá botando um guardo aqui. É, eu vou onde tá o... é que abre o caminho secreto, né? É porque qualquer coisa eu volto para outro mundo, óbvio só vou abrir aqui os coisinhas aqui. Ah, não, já abriu já. Achou. Ah, tocou. O negócio é ver se você consegue, aqui ó, agora ver se consegue entrar o Renato de novo. É, até matei os bichos na minha mão. Ah, não, aqui em cima a gente já foi, agora eu, ele tá mais ou menos aí, não sei se ele consegue entrar mais ou menos nessa parte, porque qualquer coisa a gente volta lá, eu volto lá para o começo, qualquer coisa. Deixa eu continuar vendo aqui. Gema quente, tem que pegar o bagulho aqui atrás, não pode esquecer de nada, ah beleza, achou também. Será que a mulher do sino voltou, porque caiu a sessão? Não, a mulher do sino eu matei, então ela não vai estar. Ah, o bicho do narco de sangue que eu matei. Não é cacete, é um player. É, mas ele apareceu como inimigo. Não, Renato. É, ele tá como inimigo. Qual é que tem conflito de erronas? Eu entendi. É, ele tá como inimigo. Qual é que tem conflito de erronas? Eu entendi. Eu entendi, velho. Não, mas eu também sou do sangue, do sangue Ivo. Ah, pode matar? Beleza, não me mato. É, me zaco, conflito de errona. Caralho, eu recebi tudo isso de... Eita, que? Caralho. Caralho, recebi um monte de eco. Eita, como assim, velho? Eita, como assim, velho? Eita, todo isso de eco, como assim, velho? Não, se matar pra ele você ganha eco, né? Só que o melhor dos P que a gente matou dá uns eco... Ah, isso é conflito de erronas. Ah, quando você tenta entrar e dar... Ah, então pode dar isso? É, isso aqui eu nunca... Nunca vi, não. Primeira vez, velho. Eita. Vai ficar por aqui, fica por aqui, ou quem é que vai no boss lá, mano? Deixa eu ver... Eita, tem um item lá embaixo. O que que é que... Especha por aquele item? Ah, não, aquilo lá é o que? Deixa eu ver. Ah, eu não entendi onde... Pera aí, mano. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ahn... Vou dar a volta pra ele matar aquele bicho que tá na... Que dá o narco. Ah, é raro de acontecer. Aconteceu uma vez, ó. Uma coisa diferente. Matei... Tem um negócio lá embaixo, lá que tá me incomodando... Eu... Eu pego pra aquele item, ó. Deixa eu... É... Tá. Você vai indo pro boss, então? Eu vou limpando aqui. Apesar que já matou os bichos aqui. Eu limpei. Ah... Deixa eu pegar os item dos bichos. Ou eu espero ali mesmo, Lô. Se quiser, a gente espera aqui mesmo. Cima do ca... Ah, tá. Não. Tem um carinha com chicote aqui, velho. Ah, tem esse chicote também, né? É, mas o chicote é DLC. Ah, o chicote sim é DLC, né? É o... A gente tá na porta do... E a roda. Ah, você tá na porta? Ah, tá na porta do boss já. Vamo... 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 Fui cair ali na ponta pra ver se não dava coisa. Ah... Achou ele. Achou. Vamo... Vamo ver se vai dar conflito de novo de luna. Caramba! Isso... Não, agora tá normal. É que ele apareceu até com um nome diferente. Com... Do... Ligante do nome. É, a gente faz pelo menos o mínimo pra gente faz um boss por lá, velho. E amanhã vai ter de novo, amanhã talvez a gente vai fazer... Não sei se o... É, amanhã... O Alisson tá meio ruim. Ele falou que tava ruim aí. Ficou cinco dias resfriado e tal. Tá legal não. Qualquer coisa, a gente tá fazendo essa quest, né? Eu vou fazer a quest da roda, provavelmente. É, se você pegar o negócio, você tem que entregar pro loirinho lá. Renato falou. Só entregar pro loirinho... Que loirinho? É, aquele loirinho lá. Você tem que entregar esse negócio pro... Aquele loirinho lá, o que você chama o... O narigudo. É, o que tem no... O narigudo. Ixi, mas onde ele fica agora? Ele tá lá perto do... Ontem é onde a gente foi essa proibida, o caminho foi essa proibida? Quanto de eco? Sei lá mano... Tipo... Eu tava com duzentos e pouco... Quase... Acho que eu tava com trezentos... Foi pra... Eu tava com 800... Foi pra... Quatro... Aqui mesmo... Foi a outra... Não lembro... Eu vou usar a espada mesmo. É... Eu tava dando um tiro de doze, né? Como sempre. Hehehehe... Não é cutscene em jazoo, né? Não vai deixar... Demora um pouco a cutscene... Não cabe se retorcer... Não é nem... Não dá pra pular a cutscene. Essas cutscene de boss eu não dá pra pular. Não é que... É que... Que coisa... Juntar e mamorre rapidinho... Mas foi... Acho que uns... Acho que um milhão... Um pouco de eco... Acho que um... Um boss assim... Acho que dá pra pular o quê? Uns trocentos do level? Eu só vou pegar o... Fazer o bagulho do... Do... Da coroa depois... É... 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 Aquele lugar ali... Onde ele fica. Ok então... Você quer marcar ele? É... Que 먹는 a culpa. Nossa, ela matou o Rena... Puta maischer! Abenciei para mình! F***... Abencie tocam! Boa! Outra bola! Boa! Deixa eu usar a cola! Nossa, velho! Boa! Batei duas vezes só e sai fora! Ele tá no canto, velho! Batei uma vez só e vou sair fora! Por que não? Meu Deus! Vai me derrubar lá embaixo! Pode me derrubar lá embaixo! Ele não cai! Ele não cai! Ele não cai! A gente cai, né? Que beleza! Ele não cai! Ele não cai! Ele não cai! Ele vai me derrubar! a espada tá aí no mato Ah, que espada tem uma acima aberta? Deixa eu botar o bado mesmo. Deixa eu botar a bomba pra operar minhas balas e meus sonhos. Não sei, não sei, não sei. Meu Deus, aonde? Caramba. Ah, tá bom, ele me acerta. Ah, tá bom, ele me acerta, eu não acertei. Caramba. Nossa, você vai me matar, velho. E aí 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 é coisa E aí E aí E aí E aí E aí E aí me matou velho, puta merda velho eu morri pra pegar a alma mais ou menos aqui ai ai ai, puta que desgraçado velho não tento usar a maca do caçador arrojado, não solta louco eu tenho que tocar o sino de novo né eu tenho que pegar a alma, eu só não posso morrer, eu vou sair correndo agora e ver isso aqui aqui eu tenho que pegar aqui aqui Ah, que droga, eu tentei o machado, depois tentei a espada, acho que eu tenho que continuar com a espada mesmo, a espada grandona, só que... Você tá no bota ou você tá no início? Ela tá no início. Ah, tem a menina do sino, né? Pesar que é caminho pra matar ela. É, sai correndo, só mata o bichinho da... Antes de subir aquela escada, que ele fica atacando flechinha em você, aí fica atrapalhando. É só esse, é só ele, só alguém pra matar. Ah, pior que esse bicho de magia, eu sabia que não ia ser de primeira, que a gente só matou aqui o Far lá. O elétrico, né? A fera negra. A fera negra foi fácil. Só que ele quase matou uma hora. Vamos ver se a gente consegue matar. É, vamos matar ele, fazer o bagulho lá da cor e depois... Vou encerrar, né? Que ele já tá meio tarde. Os pessoal acham você. Acham? Deixa o seu manual. Deixa eu deixar. É, eu consegui fazer um negócio nele, mas eu não consegui terminar o visceral, eu acertei ele, mas não fiz. É, eu vou usar o espadona contra ele, que eu já vou marchar com um pouco certo não. Vou matar o pequenininho lá. É, é o pequenininho que fica atacando. É, é o pequenininho que fica atacando. Ah, beleza. É, é o único que atrapalha. É, é o melhor do que a tirada da puta me tirou vida já arrombada mesmo. Ah, tem que ser um de cada vez? Eu tenho que ver onde eu morri para pegar as almas. Topei uns 20 níveis com o XP que deu. Topei. 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 O pior é morrer. Olhar é perto onde ele fica. Ah, esqueci de usar o 5, procura. Nossa, demore, mano, demais. Ah, beleza. O problema é que ele tá na frente, mas vamos ter que afastar ele. Ah, mas que arma que eu usei, velho, eu não lembro que arma que eu usei pra matar ele. Ah, cacete. Eu não sei se foi a machada ou foi a espadona que eu usei. Ok. Ah, tá quietinho. Ah, tá quietinho. Ah, que beleza. Decaiu. Ah, o bichinho tá... Tá indo no infinital, hein? Oh, vagabundo. Não gosto demais. Nossa, essas moleques são muito chatas, velho. É, apesar que elas dão uns level... até que elas dão um nível... Acabem meio alto, né? Eu não... Ah, o que dá bastante é aqueles dois caras lá no farm, lá que... É, vim... É, vim... Pelo menos no... No NG1 dá 20 mil, né? Ou dá 20 mil também lá, né? Tá rodando 20 mil. Eu acho que o Cálice não tem esse negócio do NG1, né? Não tem que fazer o Cálice, né? Eu tava querendo fazer... Eu só não sei como... Como faz pra nós dois jogarem junto com o Cálice, né? Eu falo que tem... Eu nem posso lá, tem que fazer... Fazer cooperativa, mas eu não entendi, não. Eu não entendi, não. Agora a gente faz os cálices, né? Amanhã, começa a fazer os cálices. A gente tá escrevendo no chat. Apesar que a gente tem que fazer as outras... As regiões, né? Os outros blocos. É, mas as outras regiões eu tenho que liberar. Tem uma região que não tá liberada pra mim. Qualquer coisa eu acompanho o vídeo lá do... Do Victor. Os dois criam o mesmo... Ah, os dois criam o mesmo caça e faz camada por camada juntos. Ah, o mesmo cálices. Agora tem que ver o... Agora tem que ver o cálices aqui. É, o primeiro cálices eu já fiz. Eu tenho que ver qual o próximo cálices, né? Tem que fazer. Agora tem que ver onde tal é. Olha a bomba! Olha a bomba! Ah, já achei! Ai, vai chutar a bomba! Ah... Explosão! É! Vamos matar um outro bloco, Bruno! Vai se atacar ou não, mano? Vai explodir! Ah, é? Vai explodir? Tá cê louco? Eu também tá cê louco! Ai, ai, ai! Vai com o que aconteceu aqui, pessoal? Tá cê louco? Tá cê... Ai, tem que ver. Ai, essa minha acerta de novo, velho. É que também eu ia estar choca de mim. Não haja escravado por aqui. Ele está em meia! Boa, Perns! Mata, mata, mata! Boa! Boa! Boa, boa! Ai, tem desculpe, tá roubado do cara. Boa, velho, ó foi. Marte e Logarios, troféus. É, cadê agora? A coroa vai aparecer aqui do outro lado, lá do... onde tá o sino, na frente do sino, caminho pra... Aí você coloca o... Aí tem que ativar o sino pro meu, né? Não, não, não precisa ativar o sino. É, você pega o... coloca a coroa e vai onde ficava a cadeira, aí vai ativar o sino, é onde nós tava antes. Ah, tem que ir pra coroa. Tem que ir pra coroa e até lá. Deixa eu ver, caçador de arma. Olha como que é a bonequinha. Nossa, nem lembro da minha bonequinha, faz tanto tempo que eu fiz ela, que eu nem... aonde eu tava a coroa, né? Eu já, eu já falei com ela. Agora eu tenho que pegar a roda, né? A arma roda, tem que fazer a missão pra pegar a roda. Mas essa aí eu faço amanhã, dia da meia-noite. É, a gente terminou antes. Ah, então tem que ser o mesmo cálice. Eu já peguei a katana, a katana tá aqui, ó. Mas a katana tira a nossa vida, né? Ah tá, não, é depois de fazer esse negócio aí que ela falar, aí você tem que... Não, você tem que falar com ela, você pega o pacto com ela, e aí você... depois de fazer o pacto, você pode comprar a katana. Eu posso tirar a coroa depois que já fazer a cutcina, ou não? Tem que ficar com a coroa sempre. Não, não. Não precisa. É só entrar lá, você já pode colocar o seu uniforme. Tem algum bicho, algum item pra pegar aqui? Dá pra pedir ela pra casar? Como assim? É, mas eu tô com um personagem feminino, acho que não dá pra fazer isso. Tá lá em cima, tem o piano à direita. O Alisson, tem que pegar a garra de ferro. A garra de ferro fica num cálice. Qual cálice é? Eu vi que é um cálice, mas ainda não tá disponível pra mim. Tem algum código pra eu passar pra ela direto? Pra fazer ele? Ou tem que fazer alguns cálices até chegar nele? Pra pegar a arma, precisa fazer aquele cálice. Tô fazendo instalação pra... Ah, aqui. Convite fechado. Tô aqui fazendo instalação... Parece que ela tá sem cabeça. Instalação pra ver que ajuda, como assim? Não entendi. Trate as coisas assim. Que imprudência. Aviltados nós fomos, mas ainda rainha. Não atenderemos tal fera de nossos costumes. Ah, tem que fazer o... Tem que ter o anel denovado pra pedir encasamento. Porque eu fiz esse cálice, né? Eu fiz esse cálice com código. Esse cálice tá aqui. Esse é o cálice que eu peguei o... Pra deixar a arma mais forte, né? Ixi, mas esse anel tem que pegar só depois, né? Não tem anel nenhum, não. Você vê a minha arma tá forte, né? É, não tem anel nenhum, não. É, anel... Ah, então, então... Comit fechado tem que entregar pro cara lá no... O olhinho e GG. E aí... Aí eu... Eu desmonto esse cálice ou dá pra... Não tem problema de ficar fazendo cálice e depois desmontando cálice? Não tem problema, né? Não tem que agelhar aqui. Não tem... Não tem que agelhar aqui. Isso, tem isso aqui. Aqui? Ah, não... Tem que agelhar... Ah, aqui? Ah, tá... Caçadora com cheiro de ua Sou Ana Lise, rainha do castelo Cainhurst Não, eu entendi instalação, não inalação Eu li errado Porém, o nosso povo foi assassinado Não tem problema, mas tu fica gastando item para criar O que posso procurar isso? Fazer julgamento de sangue e bis Bem bem És uma caçadora singular, de fato Cansamo-nos destas noites lágrimas Não, é que... eu não sei, tem que ficar... Não tem problema de vaiar, vou ter que fazer cálice Que eu tenho... Se este caminho desejais trilhar... Esse aqui é qual? É o labirinto... Tem que fazer o julgamento, né? Esse aqui é qual? Também é o mesmo labirinto Então eu faço esse cálice de baixo, esse também Ixi, o problema é que eu não tenho material Preciso comprar Eu preciso ter o cálice do Luz, né? Para pegar arma, eu preciso entrar nesse cálice, né? O cálice do Luz É o primeiro cálice Eu vi o vídeo lá, eu estava dando uma olhada Simbolo de Kai's Roads Ganhei um símbolo Que que simbolo Corrupção a respeito Oferecer mancha de sangue Deixa eu farmar Sem mancha de sangue Ih, não tem mancha de sangue não? Tem que eu estou... Você deu mancha de sangue para ela? Não, não Conforme vai fazendo cálice Conforme vai fazendo cálice Você vai pegar item para o próximo cálice Ah, pode remover os cálice que já fez Ah, tá, isso que eu estava pensando Eu fiz um, acho que um, dois e três Que tem quatro camadas Aí eu fiz um extra Para poder farmar os negocinhos lá Uns itens que a gente precisa O extra eu não vou quebrar, né? É aquele não, só os outros Tais que coisar também É que a gente vai ter que fazer Os caras Aguardaremos pela honra Ah, agora tem que casar com ela, né? Ah, então é só isso Fez só isso Então é só voltar Já era Ah, agora tem que entregar o bagulho para... Mas aí, entregando o bagulho para o cara Já vai ter que fazer uma 4 Ou já pega a arma também O bagulho redondo Ah, agora é só voltar Que a Katana vai estar lá, né? Não, vai dar para comprar Vai dar para comprar Tem um grifo que dá um milhão de ecos De uma vez Mas é... Esses dois bichos aqui dão... Eles dão esse item Para ganhar o troféu, né? Esses bichos dão esse item Para ganhar o troféu Aqui eu... Ah, eu sei do troféu Sim, sim A gente ia fazer com um amigo nosso Falou que ia fazer Depois desse negócio Só que a gente vai precisar Fazer os outros caras Para pegar a arma, né? Tem uma arma, né? Não tem uma arma Não tem uma arma Não tem uma arma Não tem uma arma Esse aqui tava farmando Eu peguei os itens Para upar a arma Esse bicho aqui É meio retardado, né? Ele é forte pra cacete Mas ele é burro pra caramba É, pra subir na escada aqui Cajarol Vamos parar Guerman Aguá Vá Só vamos ver quanto vai dar Para o plano Entregar ornamento de cabelo Como assim? Entregar ornamento de cabelo Para bonecas O que acontece se entregar esse aqui? É, esse eu também não entendi Será que é bom entregar ou não? Dá ruim É, aqui Vou usar a katana Ô, filha da mãe Ah, eu vou ter que descer Pra matar esse bicho, meu Ô, saco O que acontece se dá pra upar? Eita, dá pra upar Eu tô no 58 Dá pra upar De vida até o 64 Deixa eu ver Ah, 70 Ah, mano Isso que eu fico puto Vigor, mano Vigor não pra nada, né? Vigor também não Ok Ah, dá pra upar até o 18 Só que aí É que dá pra usar a arma lá, né? Mas aí Marcando pra upar até o 13 Ah, meu personagem tá 40, 40, 40, 20, 20, 20, 20, 10 Agora eu não sei se eu upo até o 18 Pra poder usar a pistola É só uma fala diferente que ela vai dizer Ah, tá Isso 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 você pegou na antiga oficina Ah, tá Esse negócio de entregar, né? Ah, tá Eu tô aqui Eu não pedi pra falar isso antes Será que eu encho no bairro até o 18 Pra usar a arma, velho? Ah, não sei, velho Ah, não sei, velho Só sinto Só sinto Só sinto Um anseio Algo que nunca senti antes Isso O que está acontecendo comigo? Diga-me, caçadora Será isto alegria? Será isto alegria? Pedra de gole Pedra de gole Pedra de gole Essa pedra falha Não dá isso É O que é essa gota aí? Deixa eu ver Pedra de lagrima de prata Ganha gema de grotícola Deixa eu usar Ah, gema de lagrima de sangue Ah, desceu uma gema pra arma É, gema pra arma Recupera Ah, recuperação Continua DHP Mais dois Isso é bom, hein? É, bom pra... Bom pra... Bom pra... Usar pala na capitana, velho Ah, modo só de maculha É que a capitana você perde vida Quando não tá no modo... Modo... Senin Modo senin dela, né? Modo senin Hum... Ah, isso aqui... Isso aqui é bom usar com nervosa Por exemplo... Eu não sei, o dano da katana é legal? Eu não... Fiquei upar ela pra ver que ela é ruim Que a velocidade dela não é ruim, não Tô vendo que não é ruim A gravidade dela é meio bosta 120 Shhh A outra é 250, velho É, porque a katana parece que é forte, velho Aí você acha que a katana vale a pena, ó? Opa, força e perícia pra dar mais dano Na Evelyn Ah, apesar que... Eu quero chegar nos vida É, só que eu tenho que... Só que eu preciso usar essa arma aqui Eu quero usar essa arma aqui, ó Ah, o golpe tá arredado da katana Essa pistola fala que é boa essa Evelyn, né? Acho que é a melhor... Acho que essa é a melhor revolver que tem Só que eu tenho que chegar no 18 No... no perícia No... perícia não, é... No... de sangue, né? German, vá Muito, deixa É, só que também que eu preciso aumentar dano É, só que também que eu preciso aumentar dano Eu acho que eu quero chegar no... 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 aqui nos 600 Mas eu... ah, mas essa aqui eu chego depois, velho Só que perícia dá bastante dano, ó Só que eu quero... só que eu quero pegar também o bagulho, velho Acho que eu vou focar... Acho que tá bom, né? Amanhã continua... Amanhã continua... Vamo fazer o que? Vamo... na outra área... Tenta pegar a roda, né? Não, eu vou ver como vai fazer a missão da roda Porque eu não entendi, não, ainda Tem que pegar pro cara Acho que é só... é só entregar pro cara Você já pega, né? A roda, né? O Renato, ou não Tem que fazer alguma outra coisa É, agora que... é... Foi melhor que eu preciso de dano e vida Eu penso aqui que ia vigor também, né? Ah, mas vigor... fogo e vigor Eu não acho quase nada, né? Hum, hum, hum Deixa eu procurar alguém pra... Pronto, a katana dá pra usar Esse aqui dá dano, esse aqui é bom Esse aqui... é vida Que eu quero chegar pro menos 1600 Acho que tá bom de vida Só que eu quero usar a Evelyn também, né? É só você entregar e vai liberar... Ah, é só entregar que vai liberar pra compra É só entregar pro cara, mano Vai liberar pra compra Mas essa roda é melhor que a katana? Ou... ou não... ou a katana é melhor que ela, Renato? Acho que a katana dá pra derrubar player Que eu... derrubar inimigo Que eu vi o cara usando ali Agora eu esqueci É porque a katana eu acho que é o... qualquer coisa é só voltar lá onde você fez o juramento e falar com ele É, eu lembro que ele tá... se ele não tiver lá no outro lugar, né? É, porque é aqui, tipo... eu tô pensando aí Só que a Evelyn é uma pistola boa Não sei porque só uso a espada Ah, a espada e o cutelo Ah, tá, a espada e o cutelo Aí o cutelo também tem um outro rapaz O cutelo É, porque eu tô querendo... É, não, eu vou fazer o seguinte Antes de ir pra katana eu quero ver o quanto que essa roda tem de dano Depende de quando tiver eu vou ver Porque senão eu vou usar a katana, porque a katana é rápida, né? É, antes de eu ocupar, só que eu tô com receio de... o bicho me matar Acho que não, acho que eu só passo Adeu Tô vendo aqui alguém pra mal Eu quero ver se o cutelo é entregar pra ele, né? Hum, deixa eu ver onde que ele tá... Deixa eu ver quantos vídeos eu tô Ah, tem bastante ainda Hum... 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 Ah, velho, eu vou passar pro 27 Fazendo que eu não passo pro 27 Deixa eu ver o lugar aqui mais perto lá Na freta proibida eu tenho que subir A freta proibida eu tenho que subir Aqui a força tem que subir, velho Acho que o lugar mais perto da freta proibida mas tem que subir E o outro dá pra passar Hum... Descrito da katedral Acho que a katedral é mais fácil Valeu todo mundo que apareceu aí Só que apenas sabe O Alisson que apareceu Amanhã tem mais Amanhã tem mais Bloodborne Fizemos... Fizemos dois troféus hoje de novo, né? Foi o troféu de... Achar o lugar e matar o carinha Achar o lugar e matar o rei Aí... Amanhã nós vamos ver Que nós faz o Cálice ou outra coisa Vamos ver certinho que nós vamos fazer Porque tem tanta coisa ainda pra fazer ainda Antes de nós ir pro boss final Pra terminar a primeira run, né? Valeu todo mundo que apareceu Até amanhã eu balei Vamos ver se vai com esse carro igual E fui... Fuuui... Passei a veinha que o boneco matou Deixa eu ver... Acho que é pra cá Aqui que é o... A praça... Não, não, não A praça não é aqui não Hum... Acho que é pra cá Não, não é pra cá não É pro outro lado, cara Eu quero ver o quanto que tem esse negócio É ali A gente tem que abrir ainda Aquele caminho Ah tá pra cá Ah tá Já sei... Ah não Já sei onde tem que ir Ah não quer saber de você não Ignore Pra aqui Aqui né Pra cá Ah gigante Eul, pois Tá aqui ó Ele vai tá aqui Ah aqui achei Acho que ele tá aí Ele está no lugar lá, antes do coisa mesmo. Entregar a convocação fechada, né? O que ele fala sangue viu? Aqui. Achei. É, está lá mesmo, Gustavo. Você vai ter que ir para aquela praça que tem um gigante. Você vai passar por lá do caminho que você vai para a Força Proibida mesmo. Símbolo do caçador com roda. Reverência masculina. Ela pode matar, brincando. É... Eu ganhei os... É, bugou. É, bugou. Não consigo fazer os... É, eu não falo. Vamos voltar de novo. Sai, gigante. Sai, gigante. Vai. Sai, vagabundo. Corre. Se trouxa aí, se trouxa que está pangando eu vou matar. Voltei. Vai, 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 vai. Peguei. Foi de boa. Foi rapidinho. Vamos voltar lá. É, só que os bagulho de fazer os negócios não tá bugado no meu, velho. Não tá... É só usar a marca do... Caçador arrojado. Ai, tem que... Ai, tem que usar, né? Ai, cara. Ixi, eu voltei com esse... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá, né? Ah... Esse aqui pra voltar, né? Ah, tá. Esqueço. É, tem vinte e pouco dessa porra. Eu sempre esqueço dessa porra. Só sai correndo. Ah... Como é que é uma marca? Cadê a marca? Eu vou tomar tudo bem. Só que essa gema aqui, mano, não interessa. Recupera, continua dois de vida. É, é. Vamos ver se eu não usar isso na katana, se eu for usar katana. Vamos ver aqui. Roda de lagalhos, ele tem um dano bom, hein? Ai, mas ele... Ele é... Ele é mais barato que essa bola. Hum... É... É... Ele tem arcano também. Ih, precisa de dez arcano pra usar essa porra. Eu já sou. Ah, arcano tô com certeza. Coloquei tudo na média. Só arcano que eu deixei baixo é dez arcano, vinte de cada. Vou comprar. Hum... Ah, dá pra comprar a Evelyn. É, a gente já ganhou ela, agora dá pra comprar ela. É, e... Cadê que é a outra espada? É. É, mas a katana... Se for pro preço, a katana é cara pra caramba, mano. A katana é cara, então a katana acho que tipo... Na roda é mais cara. Não, na roda é mais barato. A roda é treze ou mil ou até cincuenta. É, não dá. Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Vinte e cinco de arcano. Vinte e cinco de arcano? Pra usar o quê? Não, não. Não, não. Tem que ter... Dez de arcano. Pra usar o... Não, e tem vinte e cinco de arcano de... De ataque arcano, né? A roda. Nossa, agora que eu percebi. Falta dezesseis dias pro Horizon. E ainda tô... Só tô no início do Horizon. Ah, tô indo. É, sempre quis que de usar. Não sei agora. Pior que aqui é negócios. Ou eu upo um ou eu upo outro. É que eu quero usar a Evelyn. Só que a Evelyn não dá pra usar. É que essa pistola fala que é boa pra caramba. É muito... Por isso que eu tô coisando. Tô querendo talvez upar ela. E... E aí... E aí... Katana, né? Mas eu tenho que escolher. A roda eu não sei. Se eu vou pegar essa roda. Parece uma roda. Vou sair andando. Vou sair pilotando. Carro. Se não depois eu fico farmando só pra eu... E aí... Ah, que beleza. Agora não dá. Agora por causa de um pouquinho de ponto. Não dá pra upar até o nível dezoito. Aí... Olha aqui ó. Valeu tanto de coisa. Mas eu quero... Pronto. Já posso usar a roda. É, mas agora tem que ver qual das duas que vale mais a pena. Catando a roda. Nossa, 300 de durabilidade. Maior durabilidade dessa porra, velho. Não. Não. Três. Não. Não. Três. Vai ficar virando desse jeito, velho. Tira vira. Come vira. Come. A roda. A roda. No caso a roda. A roda não sei. A roda é lenta. A roda é arma pesada, velho. Já tem a espadona, 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 velho. Coisa, mano. Acho que é besterro. Tá bom. Tá bom. A vida não enche aqui não. É tipo... É... 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 Eu posso... Posso... É... Minha dúvida... É que a roda é uma amalenta, né? Agora eu quero usar a Evelyn agora. Depois eu vou focar mais na vida e na força. Não, na vida eu quero chegar no 1600 pelo menos. Aí na força chegar depois no 700. É que eu quero pegar o outro também. É que eu quero usar a Evelyn, a pistola. 17, né? Pior que eu preciso também levar a força, né? Depois... É... A 18, velho. 14, 15, 16, 17, 18... Nossa, tá 4 de níveis. É... A 7, velho. É... É... Ai... 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 Toca o cauz azart, mano. Hmm... É... Que amada, né? É... Ou... É... 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 Devolver o elacrano? O que é isso? O elacrano pode ser obtido de materiais de rituais e materiais de pedidos permanentemente. Eu vou saindo já aqui. Eu só vou ver qual arma que vai mais apena o plano. Amanhã nós iremos continuar fazendo. A gente vê. No momento a gente pode fazer o outro lugar ou o cálice. Uhum. Eu vou saindo já aqui. Até amanhã. Ah beleza. Até amanhã. Agora que eu vi. Não dá para usar gema nas armas. Ué. Não dá para usar gema. Não tem nem. Ah tá. Agora eu sei que não dá para usar gema. Tem que eu passe pelo menos um nível né. Ah para eu usar gema. Ah calma. Vamos ver se agora dá. Eu vi também. Vou ver se agora eu vou dar. Ah tá, era isso então. Nossa, que merda. Se é obrigado por deixar eu ver. É bom que isso aqui resina é o HP, né? 69 Tá, que conclusão, é bom. Opa, 69, 69, 65, mas é só da ataque. Aumenta a durabilidade da arma, hum, é bom. Esse pacatão seria bom isso aqui, hein? Esse aqui, gema de nukes. Hum, ataque de sangue, ataca. Quando a arma fica em sangue. Encontra esse aqui, velho. Tô catando até a durabilidade menor, né? Aí vem o negócio que perde, velho. Reduzindo a durabilidade da arma, não. Nem podemos usar isso aqui. Hum, nesse aqui. Aumenta o toque físico. Aumenta o toque de sangue. Hum, essa aqui aumenta nada. Isso que é foda. Ah não, dá pra usar uma só. Tem que aumentar o level pra dar pra usar outra coisa. Deixa eu ver a roda. Aqui a roda é lenta, né? A amarenta já tem a amarenta forte. O que que é negócio, velho. Dá pra fazer aqui esquema com a katana, né? Hum, agora eles aqui estão, mano. Aqui tem a foice e tem outras armas, né? Mas depois a gente pega as outras coisas. A katana, sei lá, que é uma rápida. E que essa aqui, essa aqui tem a durabilidade boa. Só que ela é lenta, velho. Nossa, a roda é muito lenta, velho. E sei lá, tem o marato. Tem o machado e a espada mais 10, né? O telo, o telo não mexeu ainda não. Não sei lá, acho que vou focar na katana mesmo. Esse nevoelacana que eu não entendi. O telo é muito ruim. Deixa eu parar que não rola esse aqui ainda não. Pior que também tem que upar a Evelyn. Mas eu tenho que fazer os negócios dela pro meu, né? Pior que também tem que upar aolan de choque por causa daquele bicho... de coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui aumenta um monte de coisa. Aqui conta bicho de coisa. Ah, dá para colocar aqui também. Ah, os jogos? Acho que não, acho que só amanhã. Na primeira terça, acho que só amanhã. Ah, não, não. Ah, tá, tá. Já foi ontem, né? Nossa, estou pensando que hoje é dia 2 já, velho. Nossa, já é dia 2 já, é dia 2 já. Fevereiro. Nossa, estou pensando que é dia 31. É, mas nem vale a pena. Só não é bem... É só o espaço. Nem sei tipo coisa dela. Quero que é da condição de HP-3. Hum... 144. 144. Ah, bota volta. Não, agora tenho que colocar um... Um que deu um daninho legal, velho. Esse aqui, ó. 144. 144. É esse aqui mesmo, né? Ó. Então vai recuperar a vida coisando. Espero que valha a pena. Aqui a roda, sei lá. Roda a roda. O lugar da vida tem que retornar, né? Tá enchendo a vida a impressão minha? Ah, tá... Tá enchendo a vida. Nossa, sério. Tá enchendo... Tá enchendo... Tá enchendo uma... Miséria do caramba, velho. Caramba, velho. Nossa, tá enchendo muito pouquinho. Sim, eu tô vendo. Tá enchendo, mas... Será que vale a pena mesmo? Ih, mas é de sangue também, né? Hum, acho que ela come sangue também, né? Tem isso também, né? Tem isso também, né? Ué, pelo menos vai enchendo, né? Nem sei se vale a pena ficar com essa porra. Ah, vou focar na katana mesmo, mas... Ok. Ele vai para 184 R aqui Vai ficar ainda mais fraca que o Poes Ele vai para 184 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 Essa aqui ainda ficou com mais dano. Mas tem essa aqui, pera aí. É, mas tem que ter 18 de coisa, né? A Katana eu não sei, aqui eu estou só com uma rocha de sangue, né? Vamos ver como ela assina o nível 9, aí. Nossa, não encheu tudo ainda. Tem que usar a Evelyn também, mas não dá, né? German, agu... Deixe-o. Adeus, boa caçadora. Sem poder jogar, eu tenho que achar o anel, né? Vai fazer um negócio lá, onde que é o bicho que dá pra caramba. Depois tem que ver o carro, isso aqui dá um milhão de coisa, velho. Deixa eu só coisar aqui mesmo, que eu quero ir pra outro negócio só. Que já é bom pra fechar lá, velho. É, eu foquei na Katana, velho. Aceitou um monte de Naco, um monte de coisa, e agora... A roda, sei lá, velho. A roda achei muito lenta, velho. A lenta já tem a espadona, então não é duas armas lentes. Eu preciso ter uma arma mais rápida e uma lenta. É que o machado ele coisou, mas sei lá, não sei se depois eu tiro os negócio do machado pra colocar no outro. Eu vou mexer, hein? Eu vou mexer, hein? Eu vou mexer, hein? Eu vou mexer, hein? Eu vou mexer. 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 Caramba... Tem que usar ela com forma de sangue, porque assim... A espada não tem como não, velho, a espada é a melhor arma que tem ainda. Ah, velho, vai se foder, velho. É, melhor fazer um esqueminha pra matar esses bichos, deixa eles subir, velho, cacete. Ah, vai precisar fechar algo. Ah, tá. É, a katana com a bicha forte não é boa não, velho. Machado ainda é melhor pra bicha forte também. Será que eu investi mal de eu ter investido na roda? É isso aí. 2 porra, não tem como Vamos ver mesmo no... Ah, tá bom. Vamos ver. 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 Vamos ver aqui. Vamos ver. 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 como uma coisa arcana. Arcano. Arcano, que bosta. Eu gosto de dano. Que mijo. Governor. Um status. Ah, a katana é aquele negócio, velho. Se ela não sogasse sangue seria melhor, velho. 170... ... Acabou. Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, não. Queda contínua de menos HP não. Isso aqui nem compensa. Isso aqui, enquanto compensa. 200 de ideia aí, cara. 12 custos de Big War. 166. Isso aqui é bom. 185. Ah, sentimentagem de serra. 186. Strata. 186. 207. 177. Doce vinte e sete. Doce vinte e sete. Doce vinte e sete. Um... 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 É aqui, o problema é aqui, ó. Um... 245... Esse aqui, enquanto esse aqui, não. 245... 245... E aí, até. Um... 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 E aí, eu vou recuperar um de HP, ó. Recaperar um de HP, ó. Onde está o setor? Talvez a roda seria melhor mesmo mano, só que eu acho que ainda não ganha da espadona, talvez ganhe do machado. E aí E aí E aí Último teste ali pra não encerrar aqui. E já ta 1h15 já pra ter parado, nossa só pra ter terminado meia noite, ai meu doce. O set acho que é bom ter o parado na roda, acho que a arma pesada é melhor pra mim veja. Então ela ta bem pesado. Porque tem qualquer coisa tem a espadinha do... a espadinha da espadona veja. Da Ludwig lá veja, Ludwin sei lá, alguma coisa assim. Porque ela é boa veja, não é por enquanto é machado, machado acho que já é meio akakatana, bem meio akakatana. Então É E aí E aí Vamos lá. É, conta bicho grande. Conta bicho grande essa porra. Conta bicho grande. Conta bicho grande. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. A diferença é a katana. A maior dificuldade para matar essa aqui. Nossa. A roda é melhor que a katana. Eu gosto de ser naco de sangue. Para poder arrumar mais uma. 8 e 9. É que não dá para desarrumar a arma. 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 É pior que ela só é boa no ataque de sangue. Não dá para desarrumar a arma. Só que o cutelo também falo que é bom. Só que o cutelo eu ainda não... Aqui é a arma da parte principal. Essa serrada é uma merda, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apesar que a katana não é tão ruim, né? Vou ver essa atabessada, a minha misericórdia é melhor aqui. A cor da maré vai vir mais fraca, né? Bastão enroscado. A cor da maré vai vir mais fraca. A cor da maré vai vir mais fraca. A cor da maré vai vir mais fraca. Eu não sei se essa roda tem, só saber se eu... Tem como comprar aqui, mas eu não quero ter que coisar narco de sangue. A cor da maré vai vir mais fraca. É vinte, vinte é muito velho. Tem que agora... Só vai dar narco de sangue só mais pra frente agora. Tem que ver nesses lugares... Tem um lugar que eu tenho que vascular onde eu matei a fera negra. Que eu não tenho que vascular mais. Aqui a gente vascular todo, né? O castelo do Cainhorst. E acho que é isso. Enquanto a minha arma que tem é essa aqui. E o machado mesmo, velho. Apesar que a roda... Será dessa em dois ataques, velho. Apesar de sangue. Perceir. Apesar de ser mortos. Demoração. Perceir. 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 Eu alcancei muito aqui Ah, meu Deus! é quem diria em que a roda ia ser melhor que a katana tem o cutel também, a katana não é ruim, tem que saber usar a katana é boa no golpe só que ele come sangue, isso que é foda o problema da katana é o meu gosto de comer sangue não sei se aqui vei, é um nível que tá vei é um nível que tá vei, é um nível que tá vindo que é muito deixa eu ver se a outra precisa de sangue também ah, é dano de sangue também mas não ta falando que come sangue né esse povo fica uma merda adeus boa caçadora que você encontre seu valor no mundo desperto deixa eu parar, depois eu faço o que eu quero fazer vai dar uma e meia mas é isso pessoal então vou indo nessa a gente focou na katana eu não sei se ainda não dou uma chance pra katana só foco nessa da roda e 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 montar o pc quando estiver pronto para o pessoal estar ajudando o canal para a gente estar pegando equipamentos melhores, periféricos e jogos também e estar trazendo live com webcam e jogo de pc também né quando a gente chegar com pczinho e é isso então só vou indo nessa e e e amanhã 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 corta eu quero jogar o yakuza mas para jogar o yakuza eu preciso do e o pc para poder fazer live com o remote play né para poder bloquear a cena da a última parte até bloqueia a última missão lá do yakuza bloqueia né o negócio tem que fazer lá então meio complicado né então talvez eu vou jogar no ratinho time lá para dar uma adiantada na série né na série que foi parada um tempinho eu voltei agora e a gente vê certinho né ou a gente faz os carros sair do do goody lorne sei lá e amanhã à noite a gente vai jogar não sei se o yakuza vai jogar com a gente né que ele tá meio ruim né e a gente vê né e é isso então pessoal vai nessa forma tchau é nóis sai cabelo pegando fogo beijo é a katana aí o katana deu uma decepçãozinha fazer o que acontece né é nóis e e e e